salve salve amigos da ciência em todo o mundo muito boa noite muito bem vindos a mais um ciência sem fim ao vivo ao vivo hoje quinta-feira 11 de abril de 2024 são 8h48 no horário de brasólia estamos aqui para mais um ciência sem fim com o grande professor vitor soares do story meia hora um dos melhores podcasts do brasil cara aliás vim ouvindo eu ouço direto cara eu vim ouvindo o episódio tá ouvindo agora eu tô atrasado que eu tava viajando tava ouvindo até falar que é um dos negócios que eu mais gosto de segunda guerra mundial que é a batalha de midway bom demais legal pra caramba então já vai aí nós vamos deixar aí na descrição você já siga ele lá tá agora não tá só no spotify né tá em todas as plataformas né expandiu para todo mundo qualquer plataforma aí que a rapaziada quiser consegue encontrar o história meia hora lá é legal demais que é meia horinha o podcast dele você ouve ele é ele é o dono do conglomerado educação em meia hora tem astronomia tem biologia tem que mais português é o português o inglês era uma parada porque não é fácil fazer conteúdo no catíbulo mas tá rolando geografia meia hora e o astronomia meia hora com a camila grande camila lá do exo isso aí então vamos trocar uma ideia aqui traga sua pergunta e antes de começarmos recadinhos da paróquia é o seguinte temos emblema Cris então joga na tela olha aí ó isso colocado sendo o que de dão pedro acho que foi o dão pedrão bravo primeiro ou segundo pô esse daí deve ser o dão pedro primeiro mano primeiro eu acho que é a cada roupa pô brabo demais cara aí ó ficou legal demais tá aí ó é qual é o qual é o código Cris Vitor Soares aí ó vai lá baixa seu emblema agora com o código Vitor Soares complete sua coleção para você ter aí eu ouvindo o episódio do Midway o Vitor tava ele também agora é patrocinado da Insider e ele falou no episódio que ele ganhou uma Insider aqui ganhei aqui e hoje vai ganhar de novo porque a Insider é nossa patrocinadora no episódio de hoje grande Insider e hoje hoje o cupom acabou né o mês de março né então voltamos aí para o cupom Ciência 12 e hoje para falar aqui das cuecas da Insider cuecas underwears da Insider que é toda aquela tecnologia a mesma tecnologia que tá aqui ó na Tech T-Shirt tá em tudo que você usa da Insider eu cueca vou te falar bem a verdade eu não tenho tá mas eu tenho moletom da Insider com gorro que é muito bom entendeu mas meus filhos só usam cueca da Insider eles adoram cueca da Insider ela não enrola ela tem todo um conforto ali não tem costura é espetacular então vai lá agora na Insider Ciência 12 para garantir o seu o seu desconto QR Code tá aí na tela link está sempre na descrição aí para você e dá aquela força lá porque a Insider tá sempre junto com a gente aqui ó e o Vitor ganha aqui ó e aí eu só botei Insider no meu guarda-roupa só é assim nós aqui tudo assim só tem Insider no guarda-roupa coisa linda rapaziada obrigado tá aí ó legal demais então vai lá agora Ciência 12 tá aí link na tela e o QR Code o QR Code na tela e o link na descrição para vocês é o seguinte não estou falando do teatro porque esgotaram-se os ingressos isso acabou então quem comprou comprou agora quem não comprou só na próxima vez e nós vamos ter lá ó várias coisas ó nós vamos ter ó para você que não está indo mas da próxima vez aliás uma coisa né a Insider tá com um site novo aí ó todo uma nova um novo branding que eles fizeram então visite o site lá para você dar uma olhada olha aqui ó camiseta isso aqui é só para quem tiver lá no teatro essa é absurda é complicado isso aí é complicado isso aí cara tá aqui ó e os Varginhos né que já vai ganhar Varginho quem for no teatro fizer uma pergunta maneira legal olha vai ganhar um Varginho lá nós estamos levando Varginhos tem camiseta para vender tem tudo lá para você então aguardo todos no teatro domingo quatro da tarde teatro Gazeta e vai ser muito legal dessa vez nós não iremos né é bom avisar que não terá transmissão nem para membros nem nada tá então porque é a mesmo o mesmo tema da outra não tem porquê ficar transmitido também toda a mesma coisa tá mas aí vai vamos ter novas datas aí e fiquem ligados que eles vão estar lá e o sem fim está aqui a 40 mil de batermos um milhão ah tem que ser hoje então você chegou duas coisas você faz se inscreve no canal e deixa o like cara deixe o seu like a coisa mais importante para quem faz live hoje é você deixar o like é isso aí então não importa ah cara eu gosto do fulano de tal eu gosto do outro não importa quem você gosta cara você gosta do conteúdo que a pessoa faz ela tá fazendo live dá o like para ela porque isso vai ajudar o youtube vai entender que aquilo é legal e vai impulsionar mais o vídeo vai aparecer na timeline da rapaziada que entra no youtube exatamente e aí a pessoa vai se inscrevendo vai vindo assistir então deixa o seu vai chegando aí vai deixando o like que é muito interessante antes de começar tá queria dar um recado aqui pelo post que nós fizemos no instagram lá do senso sem fim sobre a física do gta-4 do helicóptero eu fui fazer cair na besteira de ler comentários como diria o nosso amigo detona ralph não leia comentário não pode mas eu fui ler o comentário e até que tem uma coisa lá que faz sentido que vamos tentar explicar né a física do negócio no gta-4 ela está certa mas digamos que o efeito está exagerado então o a cena é um helicóptero que pousa no meio do lago e aí ele gira a hélice a hélice espalha a água o carinha desce e aí depois quando a hélice para a água sobe de novo e afoga o boneco lá e a física disso ela tá perfeita só que o efeito aí o pessoal falou ah mas um helicóptero só não levantaria toda a água do lado vocês têm razão levantaria então assim vamos dizer que e teve um comentário lá que falou exatamente isso a física está certa mas o efeito está exagerado e aí tem um pessoal comentando lá do gta-4 aliás muito legal falando né que o gta-4 foi meio que uma revolução que o todo o o indínio que a gente chama lá de gerar as coisas dele causou até um problema dentro do dos desenvolvedores e tal que era uma grande inovação vão lá no post tá lá no instagram do ciência sem fim tá no meu também né que eu dei aquele collab vão lá deixa um like lá e dê aquela engajada pra gente tá bom é isso aí e aí grande vitor tudo bom cara tudo certo meu querido obrigado por me receber de novo prazerzão ter você aqui de novo cara sensacional eu ouço mesmo cara o história meia hora é um dos podcast que eu vou ouvindo e vou ouvindo do passado também e indico meus filhos indico pra eles eles estavam com problema ah tem que atender história eu falei você ouve aqui cara que é meia hora e aí acabou e uma coisa você faz legal agora no você voltou a fazer né que é aquele resumão né exato cara eu comecei a fazer o resumão é porque eu faço episódio de meia hora pra quem não conhece né eu faço episódio de meia hora um tempo por exemplo batalha de milho aí né que você comentou eu vou lá contra batalha de milho e tal e é muito normal né cara eu não gosto de áudio né não tem como você voltar a página então é muito normal a pessoa perder né uma nuance mas como é que conectou isso aqui com isso aqui e aí eu faço um minutinho só faço um resumo só para pessoa só relembrar que ela acabou de aprender né e aí eu fiz esse resumo no começo só que algumas pessoas falam pô cara já é meia hora já é curtinho e aí você vai tirar mais um minutinho cada minutinho é velho cada minutinho é valioso pra meia hora né e aí eu falei ah então deixa pra lá só que aí cara passou o tempo eu fui vendo que o pessoal realmente enfim atenção né cara é difícil e muitas vezes as pessoas ouvem podcasts é fazendo outra coisa claro né e aí então é muito normal a pessoa se perder aí eu falei assim ah vou tentar de novo voltar a fazer os resumões e aí dessa vez o pessoal adorou assim fala caraca ajuda muito a colocar coisa no lugar então agora virou um padrão cara agora todo final de episódio um minutinho a mais eu estendo eu não como esse um minuto dos outros 30 e aí ajuda a galera se localizar né que ela acabou de aprender não é legal demais seu esse esse resumo aí que você faz seu sistema aí de podcast aí é espetacular e eu tava falando aqui antes da gente começar que eu eu estive lá em pompeia né cara cara pompeia que inclusive tem episódio contigo então isso mesmo isso mesmo cara que é é um negócio aliás a itália pra negócio de história é um negócio foda né roma né cara o império romano civilização romana como um todo é ali o foco né o centro então e como você comentou sobre pompeia né pompeia é um lugar onde muita coisa ficou intacta praticamente né hoje em dia olha quanto tempo depois milênios depois a gente chega lá e a gente aprende um monte sabe dá uma leve tristeza porque né a gente também tem que olhar um pouco o quanto trágico foi a situação é que você perde umas nuances né você comentou comigo agora pouco também achei muito interessante não fazer ideia que quando encontraram pompeia o pessoal começou a tirar alguns móveis tirou vários objetos e tal e aí perdeu o contexto caraca incrível perdeu o contexto daquilo ali então é triste por um lado mas por outro assim a gente tem a oportunidade de aprender muito sobre roma muito sobre a antiguidade como tudo né porque as pinturas a arquitetura tá lá muitas obras que a gente sabe hoje de roma tá tudo lá até como que era como era formado uma cidade né isso tema como uma cidade funcionava né exato que tinha aquela praçona central aí tinha o comércio assim tinha as casas organizada pra isso as casas mais ricas ficavam no lugar as outras ficavam em outro e tal e é e ali tem muita história porque tem a história da própria erupção né que isso o dia ali foi um negócio terrível engraçado que os caras estavam acostumados já isso é o que é o mais foda de tudo caraca já estava acostumado com terremoto com tudo que tem muito ali e o terremoto ele é meio que um aviso né ele é um aviso que vai ter só que eles achavam que ia ser mais uma coisa e não saíram da cidade é e aí veio a outra tem a história do Plínio né eu contei no podcast né que ele viu tudo né que viu o pai foi né e o filho escreveu né isso e é por isso que a gente sabe muito de Pompeia isso porque tem esse texto aí todo explicando e tal e ali tem toda aquela aquela o jeito né arquitetura as casas a parte eu acho que a parte da arquitetura é mais incrível assim claro que as pinturas também são putz absurdo mas a arquitetura cara de uns detalhes da vida cotidiana né a história da vida privada que a gente chama né que é tipo a forma que as pessoas e no banheiro por exemplo tem uns banheiros lá que tipo assim que era público inclusive era bizarro você pensar que os banheiros em alguns lugares né era o banheiro público assim que a rapaziada ia no banheiro um com o outro aí emprestava o tersório nome do do apetrecho que era um galho com uma esponja na ponta e aí o pessoal usava aqui só usava assim e passava para o outro passava um vinagre assim rapidinho nossa e essas coisas a gente aprendeu com com Pompeia sabe a casa de banho lá tem a casa de banho que aí tem a parte fria tem a parte quente isso e ficava todo mundo ali né e tá tudo bem tá tudo bem é as ruas o jeito que as ruas são construídas porque é engraçado porque Pompeia você olha você olha de cima é uma cidade até moderna né porque o jeito que as ruas que eram feitas e tudo mais então é um negócio assim e eu tava te falando que Herculano que não é tão falada né porque também sofreu né com foi a primeira que sofreu porque Herculano fica antes né quando veio o fluxo lá piroclástico pegou primeiro Herculano depois Pompeia isso e só que Herculano hoje ela é subterrânea então ela não é de tão fácil visitação você não chegou aí em Herculano não cheguei em Herculano não vai ser muito incrível Herculano não fui agora Pompeia eu Pompeia também eu andei só meio dia o passeio alimeão que eles falam o seta e você ficar três dias só em Pompeia caraca que incrível rapaziada me leva aí gente alguém aí manda um e-mail sei lá meu sonho cara meu sonho assim é incrível assim tem muito lugar histórico assim que é meio frustrante de estudar assim né tem alguns lugares hoje na Grécia ainda tem muita coisa né pô imagina chegar na Grécia entrar em Atenas eu deixo porque falando nisso até fazendo negócio você escreveu acabou de escrever um livro que é o grande civilizações aqui ó daí né você me mandou um valido demais eu já lia sensacional não trouxe hoje para fotografar não mas eu em alguma mala lá fica dois e e nessas civilizações a civilização que romana é uma das é incrível é incrível aí é né eu você acho que você percebe né que eu tento não fazer juízo de valor né que tipo assim putz é o que é né civilização é um povo realmente incrível e os romanos eles ficaram muito tempo né cara nesse corre né a gente tá falando de Roma de coisas 700 antes de Cristo sabe quando Roma era uma monarquia e aí que era que a gente também tem pouca informação né cara sobre os etruscos que são o povo que vai se misturar com os que vai formar Roma né e é muito louco né cara como tipo aquela galera vai formando só que é importante também lembrar que o que a gente sabe muito sobre os etruscos é os romanos lembrando como algo idealizado então assim o que a gente sabe sobre os etruscos provavelmente tem muito é por exemplo o último rei etrusco é um cara chamado Tarquínio o soberbo aí você já sabe pô os caras estão tirando o cara para merda né então tipo assim assim pô com certeza né não é bem assim por que que as pessoas acham esses apelidos cara alguns alguns é só uma 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 versão idealizada do passado porque lá no Plínio lá tem o Plínio o velho Plínio o novo né isso isso os caras punham tudo novo é sempre eu tenho vírgula é verdade é porque eu acho que é meio que pra pensa numa num romance você tem personagem que tem que ser o bad guy você tem que ser e aí esses nomes e essas como é que eu posso dizer esses preconceitos que você cria sobre o personagem são importantes para a narrativa e novamente a gente quando estuda história é e essa história ela tá tá sendo contada de uma fonte só a gente tem muita noção que essa uma fonte provavelmente ela tá bem enviesada para alguma coisa e o caso dos etruscos é um caso clássico né quando você fala que o cara é o Tarquínio ou soberbo você já tá tirando o cara como se o cara fosse uma pessoa arrogante tudo mais sendo que provavelmente não era bem assim né mas isso foi importante né o Tarquínio soberbo ele foi o último rei de 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 Roma nessa época porque Roma vai deixar de ser uma monarquia vai ser uma república e aí foram os republicanos o senado e tal esses políticos lá de Roma que eles vão começar a contar a história do período monárquico e aí eles né tratam como um período ruim e tal é algo muito comum na história cara cara quando os iluministas eles começam a olhar para o passado genascentistas até desde os genascentistas eles por exemplo chamam a Idade Média de Idade Média como se fosse um períodozinho né o próprio termo médio ele é meio pejorativo é porque você tem a antiguidade clássica que é Grécia e Roma né época que pô o ser humano estava no centro do mundo e aí teve aquela noite de mil anos eles usavam essa expressão inclusive que foi a Idade Média muita religião engraçado porque no português não fica um tempo tão pejorativo não não tanto é é meio que média no sentido de estar entre os dois momentos bons Antiguidade Clássica Grécia e Roma e agora com eles né o período do renascimento para frente que aí eles já estão pô tratando o antropocentrismo olhando o ser humano que realmente é um período de muitos avanços né científicos mesmo mas também ajuda a criar esse estereótipo e isso prejudica mano estereótipo de ser idade das trevas isso acaba prejudicando a gente que a gente pode vezes esses conceitos genéricos e gerais eles até servem a gente para se localizar minimamente no assunto mas quando você quer estudar esses termos você quer estudar esses períodos putz cara esses esses conceitos prévios que você tem eles atrapalham então assim é é complexo cara é você tem que o historiador ele tem esse trabalho de pensar por quem quem é que deu esse nome porque que deu esse nome tem que ir atrás da origem é cara é é mas é bem interessante você também percebe as intenções sabe quando os genascentistas iluministas eles começam a tratar a Idade Média como Idade Média das trevas e tal com esse tom pejorativo você percebe que pô os caras se achavam brabo né nós somos os intelectuais o homem no centro do mundo aqueles medievais lá e só pensa em Deus que conceito ultrapassado sabe é uma forma majorativa mesmo de enxergar entendi entendi e lá eu fui eu fui também no coliseu que é um negócio absurdo e aí cara é um negócio absurdo cara é absurdo e lá eu fiz um tour lá com uma com uma senhora lá e ela foi contando toda a história que o coliseu também é um negócio que passou por várias histórias até batalha naval teve no coliseu isso aí isso é inacreditável se eu não me engano foram e pelo que a gente tem registro foram quase 10 eu tenho um nome para essa é um esporte né é tem um nome para isso que é tá aqui esqueci cara mas é um esporte de ser uma batalha naval que encheu um d'água mano encheu um d'água aquilo lá e fazia um acreditável cara e é o lance da engenharia deles com aqueles elevadores isso que lá é um negócio tá lá ainda tá lá preservado sensacional que era o jeito que subiu eles subiam aqueles bichos cara subiu o que leão subia elefante naquele negócio é isso daí um negócio caramba e aí depois passou a ser abrigo né o coliseu por um período também virou abrigo depois virou um jardim botânico isso ele foi passando por várias etapas né teatro flaviano exatamente e é é muita história cara é muita história que tem naquele naquele pedacinho ali de roma que é que dá para você ter uma ideia de como os próprios aquedutos né nossa cara a tecnologia do aqueduto é revolucionária assim não que fosse uma novidade o sistema de 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 levar água né isso aí a gente tipo tem registro mesopotâmia para trás sabe gobekli tepe que fica na turquia né um dos sítios arqueológicos mais antigos do mundo já tinha registro aí de sistema de encanamento né mas é que os aquedutos eram uma era era público eram obras tipo megalomaníacas sabe e então é assim é algo já conhecido mas em um nível muito maior muito mais ousado mesmo trazer de longe água ali muito de longe cara trazer de longe água esse que é o que é o negócio a civilização romana é considerada uma das mais avançadas tecnologicamente assim na para a sua época como que é não para a época dela com certeza uma das mais para a época dela é porque dependendo do período que você analisa a civilização romana cara que roma é bem complexa porque por exemplo você pode falar de roma no mínimo até até hoje né hoje a gente tempo igreja católica apostólica romana é a igreja de hoje então tipo assim certa forma você ainda tem muito de roma a cidade está lá hoje dá para você ir em roma mas o grande auge podemos assim dizer é uma das com certeza era assim é que cara essas hipérbole o historiador tem medo de falar mas é definitivamente era muito avançado tecnologicamente militarmente é é o que aconteceu é que roma ficou grande até para os padrões romanos que estava acostumado com essas coisas megalomaníacas sabe é roma ficou muito grande e aí quando a cena do império é porque por vários motivos é você tem posso falar aqui por 10 horas mas de forma bem resumida você pode atribuir a queda império romano uma uma ascensão do cristianismo porque os cristãos eles se negavam a venerar a abaixar a cabeça nem baixar a cabeça mas a cultuar mesmo imperador isso foi um problema para roma durante um tempo os cristãos foram foram foi um grupo de resistência mesmo a isso porque só queriam cultuar venerar a jesus e e ele naquela naquele período né e aquele período ali de jesus mesmo isso é os cristãos mesmo eles vão ficar mais como é que eu posso dizer conhecidos no império romano uns 200 anos depois de cristo assim que eles vão ser já vão ser um grupo sabe durante a época de cristo eles não eram um grupo muito conhecido não é vai ser um pouquinho depois mas até né começaram alguns imperadores primeiro vai ter um imperador que vai se tornar cristão né se não me engano é constantino posso errar no nome mas porque tem o outro também que ele não só também é cristão como ele vai obrigar a ser a religião oficial do império então cristianismo ele também mexeu com as estruturas bem básicas do império romano mas não não só isso né isso é uma das justificativas também tem a justificativa de uma anarquia militar o império tava muito grande e aí alguns é é líderes militares espalhados nas extremidades do império eles começaram a ter sua autonomia sabe eu vou ficar com controle né é porque o cara tá lá longe sabe como é que eu vou respeitar o imperador lá tá ligado no auge o império romano ele chegou a ocupar o que cara a área assim toda a gente fosse colocar no mapa de hoje toda a europa ocidental toda ela mesmo portugal tudo tudo boa parte do norte da áfrica boa parte é o egito o o a península arábica boa parte e uma parte considerável também na ásia assim é até os persas ali né o império romano pegava então é um dos maiores impérios da história com certeza sabe é difícil controlar exato né esse vai ser uma das motivações mas talvez a motivação principal e é difícil afirmar isso talvez a principal afirmação seja a questão das guerras mesmo porque como roma era uma sociedade baseada em escravidão a escravidão tinha nada a ver com étnica né a escravidão nessa época uma escravidão puramente por dois motivos primeiro por dívidas né a pessoa que devia alguém e tal e segundo por guerras era muito comum né cara prisioneiros de guerra né exato e aí isso fazia com que pô enfim tinha muita gente escravizada e durante muitos anos séculos roma foi meio que trabalhando em volta disso assim tipo não vamos ficar é usando essas essa mão de obra escrava e aí vamos desenvolver tocar a sociedade né só que aí cara com o passar dos anos algumas políticas contra as guerras foram sendo tomadas como a pax romana também aconteceu ao passar dos anos algumas revoltas de plebeus e aí a escravidão por dívida vai acabar então vai começar a mexer em umas estruturas que hoje nós sabemos que vão ser responsáveis mas na época não sabia por vários motivos a gente teve a queda de roma no em quatrocentos pois é a data clássica de professor de história quatrocentos e oitenta-seis se não me engano é depois de cristo né e aí quando ele era o fim do império é o império como é franca complexo o império romano do ocidente porque a galera lá do outro lado do oriente lá em constantinopla onde hoje fica istambul a turquia né é essa galera continuou na verdade o império bizantino vai ser conhecido como o império bizantino o império bizantino ele é o império romano do oriente mas ele é império romano também e o império bizantino ele vai cara viver mais por mil anos tranquilo assim é incrível assim se não me engano é mil quatrocentos e ah que eu esqueci a data exata 62 se não me engano mas é mil anos depois assim e sabe o império romano cara é real assim roma civilização romana como um todo é algo de mais dois mil anos assim é algo inacreditável como é muito maneiro cara dá para você gastar uma onda braba pensando no império romano cara obviamente sem fazer juízo de valor né cara porque também é também um trabalho de estudar mesmo de estudar essas coisas né que foi tendo né eles foram as cruzadas foram ali com eles né as cruzadas foram com os ingleses né as cruzadas vão ser por alguns povos cristãos durante a idade média a gente tem mil e cento mil no ano mil cento e alguma coisa posso estar errando aqui a data tá século 12 a gente tem o início das cruzadas e aí já é idade média sabe o império romano do ocidente já tinha caído mas o império romano do oriente tava rolando tava até bem assim tava até bem estruturado lutando contra árabes sabe lancei episódio do história maior recentemente que é cruzada na visão dos árabes ah então esse eu não eu eu preferia ouvir o do midway depois ouvi esse aí não é esse eu achei bem interessante assim pesquisando sobre ele é porque para os árabes é só um montão de cristão atacando sabe e aí eles os registros que nós temos são os registros tipo assim os cara preocupado sabe o povo tá com medo porque os os bárbaros estão vindo sabe e para e para a gente aqui no ocidente a história contada estamos indo lá para libertar a terra é a terra santa então assim é muito louco cara você ver como é que novamente a história tem isso né é o lado de quem conta né e novamente cara eu sei que pô ainda mais hoje em dia naquela que é muito difícil tocar nesse assunto mas quanto menos você quiser fazer juízo de valor em cima dessas coisas mais você absorve cara mas você aprende e eu acho que assim é inegável é impossível na verdade a gente não fazer juízo de valor mas eu acho que dá para fazer um esforço para tentar o mínimo possível ou para fazer com um segundo passo eu gosto é obviamente eu sou um cidadão eu tenho as minhas convicções políticas ideológicas todo mundo tem e só que eu tento ao máximo ao máximo às vezes até eu acho que eu me engano mas eu tento ao máximo fazer isso como um segundo passo se o primeiro passo é ver o que aconteceu estudar a parada são os fatos né os fatos históricos é tentar o máximo pegar o fato puro assim e não sei que não tem como mas o máximo que eu consigo e aí depois eu pego isso eu analiso eu racionalizo e aí eu tento tirar as conclusões porque eu acho que quando a gente começa a ler e já começa assim mas os os muçulmanos que fizeram a ascensão do século 7 eles que dominaram aquela região mas isso atrapalha você porque aí você vai enxergar as cruzadas como algo que não os cristãos estão certo em ir lá atacar ou se você fizer o contrário se você for olhar para os árabes pois estão sendo atacados olha como é que os cristãos são maus sabe é muito te atrapalha mano te atrapalha muito certeza certeza mas então só para terminar o império termina o império romano e aí começa o que depende o império no caso do do império romano do ocidente do ocidente 486 a gente tem o primeiro o feudalismo né como a gente conhece são várias é porque acontece roma era muito grande né e aí tinha uma economia muito baseada na cidade quando o império romano cai rola um êxodo rural grande que as pessoas vão para o campo muitos príncipes muitos senhores de terras eles saem da cidade porque a cidade está muito violenta né os bárbaros estão atacando os povos bárbaros são vários povos diferentes a gente chama de bárbaros é de forma genérica né visigodos estrogodos enfim e quando eles vão para o campo eles nesse campo eles precisam primeiro de um exército para proteger e eles contratam mercenários eles contratam os exércitos e tal muitas pessoas da própria cidade muitas pessoas que pertenciam ao exército do império romano muitas pessoas que são de outros povos bárbaros que não gostam de outro enfim contratam mercenários e muitas pessoas muitos plebeus eles vão para o campo são camponeses bate lá na porta do feudo do sã sérgio conhece o sérgio me desenrola um cantinho aí para o plantar ele fala pô faz o seguinte cara de segunda a sábado tu planta e tu me dá tudo aí domingo tu faz o teu aí tu planta o teu esquema aí e aí o feudalismo sabe mas dependendo do lugar que tu estiver estudando vai ter o sacro império romano germânico é complexo cara se você olhar para uma região específica da Itália da França você tem alguns feudos que fosse destacar Flandres por exemplo enfim mas é esse negócio também a história não é assim né do dia para o outro né até um negócio período de transição né é importante que a galera perceba isso né cara porque a gente enquanto historiador intelectual que for a gente separa para estudar sabe a gente se a gente não botar uma data de início e de termo um evento para começar um para acabar vai ser difícil estudar então a gente separa em caixinhas para conseguir uma objetividade mas sempre tem alguma coisa que marcou né então por exemplo assim vamos falar assim o que que marca o fim do império romano assim tem um é o do do ocidente 486 depois de Cristo tá que eu tô falando é vai ser a invasão do do último vai ser a queda do último imperador romano que os cara esqueci o nome dele agora cara é mas o é um povo que vai atacar um povo bárbaro e vai destruir assim vai destruir Roma e aí a partir daí vai ser tipo assim cara realmente a autoridade do imperador romano tá baixíssima eu vou ter que fazer o meu corre isolado embora ainda vai ter em algum lugar ali coisas do império é existiu mas muito enfraquecido assim o imperador romano ele existiu durante toda a idade média só que ele era visto como um senhor feudal mais um dentro do do xadrez político da parada sabe e aí eles vão às vezes entrar em conflito às vezes eles vão se aliar se juntar com outra é bem interessante cara é um período que são mil anos né mas a gente chama de idade média mas foi um período enorme assim é enorme e dessas da das das civilizações para fazer o seu livro aí das grandes civilizações o qual que você achou assim que você não sabia mais interessante que eu não estudava tanto cara surpreendeu em algum ponto assim cara enfim é eu acho que é normal que a gente tenha muita dificuldade de estudar um pouquinho sobre império chinês né cara acho que na astronomia também a gente sabe que a astronomia chinesa era super desenvolvida só que quando você vai achar as coisas deles que é difícil né é e a gente está falando de uma galera que está aí há três quatro mil anos então você tem uma difícil eu pelo menos eu eu aprendi muito aqui preparando esse livro sobre império chinês a civilização né como um todo e tal porque de certa forma dada as devidas proporções de certa forma é o mesmo povo né tipo claro que muita mudança muitas etnias acabaram novas etnias foram chegando e enfim muitas coisas aconteceram cultura mudou e enfim mas ainda é a china então você está falando de uma parada que é muito antiga uma parada muito tradicional e que hoje ainda tem esses valores de milhares de anos atrás na civilização chinesa são preservados lá muitas é muito cara eu eu achei surpreendente assim quando você estuda um pouquinho sobre china todas as civilizações na verdade elas têm coisas incríveis né eu estudei bastante sobre o império achum que é o império na áfrica que a gente sabe pouquíssimo né cara e infelizmente quando a gente estuda sobre áfrica a gente vê egito que muitas pessoas esquecem que é a áfrica e é isso sabe mas pô teve o império maria o songai o achum kush sabe é uma quantidade de povos diferentes com cada cada um o homem mais rico da história provavelmente foi o cara do império mali mali de todos os tempos que é o mansamusa mansamusa ele tinha um dinheiro que por onde ele passava aumentava a inflação cara porque ele tinha tanto dinheiro que o valor das coisas mudavam assim que ele se tornou muçulmano e aí ele fez uma peregrinação e aí no caminho da peregrinação dele ele foi dando ouro para os outros que sobrava ouro para ele e aí cara mexeu com a economia a economia ficava louca nos locais provavelmente esses números eles são muito tiros no escuro claro provavelmente o homem mais rico da história de todos os tempos assim mais rico do que qualquer imperador romano e é louco cara é história dá para gastar uma onda e esse conceito assim de civilização ele acaba quando civilização o que é de civilizações assim porque hoje por exemplo hoje a gente tem uma civilização alguma assim temos o historiador daqui 100 anos se ele for estudar 2024 ele estudaria qual civilização não eu acho que depende se ele quiser estudar civilização ocidental sabe ele pode pegar um recorte de vários países se ele quiser pegar a civilização latino-americana tem para pegar um recorte mais geográfico mas também pegando porque latino de onde que vem a do laço lá da itália mas porque a porque ele de alguma forma essa cultura europeia vai colonizar a américa então é também um recorte esses povos não se enxergavam enquanto civilizações chegam como povos né tipo assim nós somos o povo chinês nós somos o povo achum nós somos o povo egípcio e aí essas mas porque dá a impressão que tipo antigamente né as civilizações elas eram restritas lógico que não pode dizer um país porque igual a gente falou né a civilização romana ela foi a Europa inteira e mais um pedaço durante um bom tempo é mas assim hoje a gente não teria seria você acha que seria mais complicado fazer essa divisão não eu acho justamente contrário que eu acho que depois da criação dos estados nacionais século 16 então tem isso aí né foi que é o modelo de hoje sabe quando a Inglaterra quando a França principalmente Portugal que foi um dos primeiros Portugal Espanha foram criados você teve tipo assim ah então nós temos a nação portuguesa ah então eles tem um rei então aí nesse momento se quebra um pouco esse conceito de civilização pode dizer sim ou não não eu acho que só ganha um novo player que é o país né o estado nacional o estado nação que aí é um enfim começa a falar de nacionalismo é um outro rolê mas esses conceitos cara eles como é que eu posso dizer eles são muito loucos né porque por muito tempo essa noção de unidade ela é puramente étnica sabe você olha pra pessoa ela aparece contigo ela é do teu povo fala tua língua acredita nas mesmas crenças ela é do teu povo sabe e aí depois com por exemplo os países é muito comum aqui no Brasil por exemplo você tem um país com várias etnias com várias culturas com várias crenças então sabe mudou a a o critério podemos assim dizer acho que é isso que muda o critério né foi modificado muda o critério pois é meu querido mas você acha que o que é mais fácil agora seria mais fácil é se você estudar especificamente o povo português hoje tá tem até fronteira né você vai ali você pega direitinho daqui até aqui mas aí o Brasil entraria nisso? durante um bom tempo é né é o Brasil ele foi parte de foi uma colônia portuguesa e durante um período um pouco menor mas ainda assim ele foi parte do império né entre 1815 até 1822 é um período do congresso de Viena até a independência do Brasil o Brasil ele foi parte do império Portugal era também Brasil e isso inclusive revoltou os portugueses né inclusive a nossa independência uma das motivações é essa que os portugueses estavam vendo que o Dom Pedro ele tava curtindo demais o Brasil dizia-se até que ele tinha um problema de pele e aqui as praias brasileiras estavam ajudando ele no Rio de Janeiro ah entendi mas eu também acho que ia ser o barro de alguma água não não e aí ele os portugueses estavam tipo assim pô esse cara não quer voltar mano e durante a ocupação napoleônica Portugal porque Napoleão vai invadir Portugal não sei se você lembra mas Portugal se nega a respeitar o bloqueio continental do Napoleão Napoleão falou o seguinte ninguém comercializa com a Inglaterra senão eu vou meter a porrada e aí Portugal era muito brother da Inglaterra e falou pô irmão vou ter que comprar os bagulhinhos tá ligado e aí ele continuou fazendo comércio e aí Napoleão falou então beleza vou te invadir e aí quando ele vem invadir a família real só pode né em 1808 eles chegam aqui no Brasil em 1808 no Rio de Janeiro e ali em 1808 especificamente meio que é justificável pro povo português que o rei estivesse no Brasil afinal tá tendo uma porradaria Napoleão tá metendo a porrada de todo mundo mas em 1815 depois da batalha de Waterloo batalha importantíssima pra história inclusive a batalha de Waterloo ela meio que enfim acaba né com Napoleão e por que que o Dom Pedro tá lá ainda e ele aqui curtindo o carnaval não me engano não é carnaval não mas ele tava aqui curtindo o Brasil pra caramba e ainda pra por motivos políticos posso explicar depois ele eleva o status do Brasil de uma mera colônia pra parte do império e aí os portugueses vão dizer meu irmão esse cara quer não quer voltar e aí lá em Portugal Portugal nessa época tava sendo governada por uma junta militar inglesa porque o Napoleão tinha acabado de sair então deixou os ingleses ficaram lá organizando a casa e aí os portugueses criaram um negócio chamado ai meu Deus esqueci o nome da revolução mas é uma uma um movimento revolucionário dentro deles lá onde a galera fala assim cara ou ele volta ou o Dom Pedro volta ou a gente vai desenrolar um rei aqui mesmo e aí ele fica desesperado e ele fica tentando não vou botar minha filha mas o irmão dele o Dom Miguel não gosta e tenta ele tomar o poder ele tenta o máximo possível mas aí chega no momento que ele vai lá e fala não vai lá então deixa que eu volto mas o Dom Pedro II na época Pedro de Alcântara ele fica aqui porque ele que vai ser o próximo rei e aí o Dom Pedro o Pedrinho ele fica tinha 5 anos de idade era muito novo e aí só 10 anos depois que aqui no Brasil vai ter o golpe da maioridade enfim então a história do Brasil ela é uma história muito familiar também bem familiar assim mas nessa época aí nesse período muita coisa era familiar das famílias até que quando você estuda a história de Portugal e Espanha as famílias que se casavam uma com a outra para manter ali uma é porque por exemplo você acabou de comentar sobre as divisões territoriais a gente falou sobre criação de estados de países onde que tem essa quebra hoje em dia um grande critério é o físico é o geográfico se você está num se desse rio para lá é Uruguai desse rio para cá é Brasil quem nasce aqui está no Brasil é brasileiro naquela época não era tanto assim mas eu posso ter uma civilização que englobasse essas coisas sim dependendo tipo poderia ter uma civilização andina amazônica sim por exemplo que pegaria Brasil Chile Peru e aí nessa civilização amazônica você vai ter que acrescentar um recorte importante que é o que lembrando que existe uma divisão territorial de estados nacionais sendo que essa região daqui é o Brasil daqui é o Bolívia entendeu então assim coisa que naquela época ali não existia não então uma das coisas que criava essa identidade que fazia uma pessoa se identificar como portuguesa por exemplo era saber que ela era governada pela família tal sabe então esses laços é que hoje pra gente é muito é muito fora da nossa realidade olhar pra uma família real e pensar tipo assim não eles têm autoridade eles realmente são isso centrado no mérito religioso da coisa centrado porque existia uma crença de que Deus botou aquela pessoa ali a pessoa foi escolhida direito divino mas centrado nesse papo somente o papo mais político mais maquiavélico a gente percebe que a família real era o cerne o tecido social principal de muitas civilizações principalmente as europeias então sim muita coisa mesmo na história ela passa por questões e atritos familiares muita dinastia saiu do poder muito país se uniu com outro muito povo se separou porque uma rainha um rei não teve filho sabe então é a própria revolução inglesa é uma revolução que quando a rainha na Inglaterra não teve filho que é pô eu tô ruim de nome a virgem ela era conhecida como a virgem ela ela não deixa filho provavelmente era infértil obviamente que eles não admitiram enfim ou nem sabiam nem sabiam e ela e aí isso foi um problema lá na na Inglaterra vai ser o Jaime o primo dela que já era rei da Escócia que vai ser o rei da Inglaterra também e aí isso vai ser o início do murmurinho pra gerar a revolução inglesa que vai cortar a cabeça de rei sabe a gente fala muito da revolução francesa em 1789 mas porque a revolução francesa é uma revolução de caráter mais popular mas a revolução inglesa também matou cara matou o Carlos I o Carlos I foi decapitado com a machadada em praça pública então é 1600 e primeira metade do século XVII muito intenso cara é muito familiar é muito familiar é né é mas ali na Inglaterra eu uma vez eu fiquei na Inglaterra um mês numa cidadezinha que ninguém dá nada pra ela mas ela é muito importante pra história cidade de Hastings batalha de Hastings batalha de Hastings sensacional e eles e eles reproduzem todo ano lá a batalha ah é eu não sabia reproduzem que maneiro e lá tem aquela aquele como que chama a tapeçaria lá ah que é uma das principais fontes que nós temos uma tapeçaria olha que doideira porque a tapeçaria conta aquilo lá você tá falando tipo ano mil cara isso o cara tava matando lá é porque a batalha de Hastings ela é eu fiz um trabalho com a Audible recentemente e com o Érico Borgo inclusive beijo pra eles que legal é sobre Tolkien falando Tolkien porque ele foi o aniversário do lançamento do Senhor dos Anéis e aí a gente contou sobre a batalha de Hastings a gente tá contando alguns eventos nos próximos meses a gente vai lançar episódios especiais sobre eventos importantes pra vida do Tolkien e aí o primeiro é a batalha de Hastings porque ele considerava ele tinha uma aversão não é a palavra certa mas ele não curtia o desfecho porque ela é uma batalha que de forma bem grotesca ela destruiu a cultura anglo-saxã segundo ele a cultura que existia lá ela vai ser substituída pela cultura normanda que é um outro por conta de treta até familiar também questão de sucessão de não ter filho e tudo mais vai ter um problema de familiar de nacional enfim que vai ser o próximo rei e vai culminar nessa guerra nessa batalha de Hastings onde esse rei da Normandia ele vai conseguir nominar vai invadir a Inglaterra e vai meio que destruir porque destruir não é a palavra certa porque rola muito mais uma mistura da cultura normanda com a cultura anglo-saxã ele não curtiu que eu acho que os ingleses mais tradicionais não sei se posso dizer isso mas os mais ortodoxos eles tratam essa guerra como se fosse uma derrota cultural mesmo sabe porque muito do folclore lá do folclore lá na Inglaterra vem da cultura anglo-saxã do índios fadas e aí muito coisa fundamental para o trabalho do Tolkien e aí quando os normandos ali acaba com isso mexe muito com essas paradas e aí essa batalha tem um episódio no Instagram sobre isso e essa batalha também é muito legal é fundamental você ter deixado na Inglaterra essa batalha é sensacional eu estava lá na época como é que foi mas tu não viu a encenação eu vi eu vi a encenação é muito legal eles encenam direitinho porque tem a tal da tapeçaria Baiô que chama não lembro tapeçaria de Baiô que chama que é um negócio gigante e ela vai contando é como se fosse uma história em quadrinhos e ela vai contando todos os passos da batalha e o pessoal vai lá em cima do castelo está lá até hoje castelo de Heistings é um lugar lindo que tem é uma cidadezinha que ninguém dá nada para ela nada ela é minúscula eu passei um mês isso em 1996 caraca eu passei um mês lá para trabalhar viajar estudando inglês bom cara estudando inglês em Heistings que bom frio de lá é muito frio é muito frio ela é uma cidade litorânea sim na beira é aquele penhasco gigantesco é os normandos vieram de navio isso eles reproduzem tudo isso que maneiro eles chegando os caras tudo vestidos entendeu é um negócio assim que você para de colher de merdolas e história fica maluco nossa não eu fiquei caramba isso aqui aconteceu no ano 1000 é faltava 500 anos para descobrir o Brasil os caras estavam se arrebentando aqui a história da Europa é de muita guerra cara é um negócio espetacular ainda aí a gente estava falando da Itália que tem toda uma história e tal a Inglaterra não deixa para trás nem um pouco é impressionante aquilo tudo que tem ali impressionante mesmo saudade de Heistings um dia eu vou voltar lá é que é uma cidade pequenininha mas curti um diazinho dois diazinhos ela é muito pequenininha será que não tem uns Airbnb de castelo não porque cara eu vi uns castelos no Airbnb e é surpreendentemente barato os castelos quer dizer barato é forte eu fiquei na casa de uma família lá entendeu um mês na casa de uma família foi um aprendizado lascado também aprendeu muito inglês aprendi muito inglês e aprendi a cultura por exemplo a mãe colocava água para tomar banho quente e todo mundo tomava banho naquela água ali sério que isso na mesma água na mesma água aí é foda quando eu aprendi isso eu ficava na porta do banheiro na hora que ela terminava de encher lá o banheiro eu já entrava que isso papo reto mesmo papo reto que isso a cultura deles é muito engraçada que eu cheguei lá e a mãe perguntou assim pra mim você come salada eu falei como você come frango eu falei como aí ela ia fazer o prato que era um frango pra cada pessoa então se tinha 5 pessoas era um frango aí um dia eu não comi salada porque também não é todo dia que você quer comer tudo aí eu não comi e ela falou assim ué você não vai comer eu falei não mas você não falou que você gostava e aí o que que você é foda a cultura é um choque é um choque de cultura mesmo a gente do Brasil é banho pra caralho arroz e feijão você vai entender cara nossa senhora mas a cidade é sensacional e tinha esse negócio aí eu adorei porque essa tapeçaria aí ela tem muita coisa astronômica sério? é tem cometa ali tem um cometa ali que o pessoal acha que é um cometa de Halley na verdade ah que maneiro entendeu? tá tudo representado nessa tapeia eu tenho um livro dela até hoje lá que eles explicam cada quadrinho cara opa galera de história aquilo ali é e o que é legal é isso né porque como que você vai ter algum registro do ano 1000? infelizmente a gente tem pouquíssimo se eu não me engano nesse episódio as fontes primárias são tipo 3 é pouquíssima coisa inclusive esse tapete é outro nome que eu li mas esse deve ser o nome enfim deles lá que eles dão e infelizmente a gente sabe que essa fonte dessa época essas poucas fontes estão romantizando o evento entendeu? tá lógico claro e aí é difícil você saber se pôr as coisas sabe tá entendendo? entendi entendi então a gente fala muito o que a gente enfim o que as fontes estão dizendo mas a gente sabe que provavelmente tá puxando pra um lado e tal muito da Grécia Antiga também as fontes que a gente tem são fontes o o o o o o o o o acho que é o que é então obviamente que isso ajuda a gente e aí a melhor forma né eu vim aqui com o Iclis e a gente falou bastante sobre isso da última vez beijo pro Iclis inclusive e a gente falou bastante não é muito sobre você ser imparcial porque não vai rolar mano tu não vai ser imparcial o cara que tá falando pra você a mina que escreveu um livro não vai ser imparcial mas você pode pegar várias fontes é isso que eu ia falar esse é o ponto na hora que você consulta várias fontes você faz ali e você tem uma noção exatamente e também também tem um lance que é importante que é por mais que ninguém seja imparcial tem pessoas que são honestas intelectualmente e pessoas que são desonestas é a gente pode eu tava estudando sobre a ditadura que eu falei de ditadura no porão nesse livro vou falar disso aí daqui a pouco e por exemplo eu posso falar do milagre econômico e posso falar tipo assim pô Brasil cresceu 10% 14% e o PIB voou eu posso chegar aqui e falar isso e me perguntar mas eu também posso falar assim o Brasil cresceu 10% 15% realmente o PIB foi muito grande mas a dívida externamentou então você veja como é que essa informaçãozinha que não é mentira mas essa informaçãozinha uma eu exaltei a outra eu já trouxe um lado pejorativo então assim as duas eu tô falando verdade então sabe quem escrever é isso que eu acabei de falar obviamente que os dados enfim não são exatamente mais ou menos isso quem escrever os dois estão certos mas aí você percebe o viés você percebe as intenções também de quem tá escrevendo quando você vê pô você tá trazendo um contraponto você pode falar verdades e manipular falando verdades com os dados corretos sabe fazer falsas analogias estatística o pessoal brinca né cara o cara que manja ele mexe qualquer coisa se eu não me engano tem até uma piada na gringa de vice-inglês que é o crescimento de filmes do Nicolas Cage tá associado com o número de pessoas que tão morrendo em afogadas em piscinas e realmente existe essa conexão sabe mas não necessariamente as coisas são conectadas mas existe essa conexão é isso aí é isso mesmo é muito bom né muito interessante e o do cara agora teve o eclipse total né ah que pena que não teve nada pra mim eu fiz no meu blog lá ainda tem hein galera vocês vão lá ler por favor cara porque eu gasto um tempo fazendo os textos lá eu fiz um estudo muito legal antes de ir porque o eclipse pra civilizações isso que é legal pra civilizações antigas cada uma via de um jeito cada uma analisava de um jeito mal presságio bom presságio e não só isso tinha as civilizações que sabiam já que ia acontecer civilizações que sabiam prever o eclipse absurdo a outra não e ela usava aquilo e então quando você começa a ler essas histórias tem a história famosíssima do Cristóvão Colombo com o eclipse né sim de 1504 o eclipse da lua não tô ligado não sabe como foi não como é que foi chega em outra coisa em 1504 teve um eclipse da lua não foi do sol não esse foi do sol esse foi do sol recente mas essa história quando fala de eclipse é sempre legal de falar porque o Cristóvão Colombo tava aqui nas índias tava aqui na América Central e ele chegou pros índios os índios estavam querendo muito papo com ele e tal não sei o que ele falou olha só eu vou mostrar pra vocês como eu sou poderoso na noite e tal eu vou esconder a lua Sérgio sério? sério porque ele tinha até o quadro coloca aí o Cris pra gente igual a gente colocou aquele dia 1504 columbus eclipse ele sabia porque ele tinha as informações lá da Europa onde o pessoal já previa eclipse que naquela noite em 1504 ia ter um eclipse da lua e aí ele chamou todos os índios e falou vocês vão ver como que eu vou esconder a lua vocês não querem me ajudar? vocês vão ver então e aí de repente pum a lua fica preta aí cara aí você vai ver os quadros aí que retratam esse aí é o quadro famoso os índios começam a venerar o Cristóvão Colombo como um deus porque ele foi o cara que escondeu a lua que maneiro eu não sabia dessa história não vou ter que dar uma olhada é um negócio muito interessante que é 1504 eclipse da lua eclipse total da lua de 1504 ó o índio aqui abaixando e já venerando começaram a venerar o Cristóvão Colombo tem uma história curiosa do Hans Stadden o Hans Stadden é um alemão que veio para o Brasil ele escreveu um livro Duas Viagens ao Brasil e ele conta só temos a fonte dele então assim ele pode contar o que ele quiser aqui também a gente só tem a fonte dos europeus então assim é importante mas fala que ele estava para ser morto mesmo entendeu e aí que ele se salvou por causa disso aí é o caso do Hans Stadden é até um pouco parecido nesse aspecto porque o Hans Stadden ele foi capturado por Tupinambás que era um povo que era antropofágico que tinha a prática de canibalismo e aí os Tupinambás eles tinham uma crença de que quando você comia carne era uma cerimônia religiosa você comia carne de alguém não era tipo assim arroz, feijão e carne humana era tipo um bagulho religioso e aí quando você comia carne você por exemplo se você comia essa carne de um guerreiro mais rápido de um determinado povoado você também ganhava a velocidade dele sabe que nem derrotou o chefão do Mega Man que você pega o poder dele e aí o Hans Stadden ele conta né e aí enfim questionável ele conta que ele soube disso ele percebeu isso e ele conta que ele soube disso quando ele começou a chorar e os indígenas começam a ficar ressabiados ele opa então vou começar a chorar o dia inteiro ele chorou muito pra ele ser covarde e os indígenas não querem pegar a característica da covardia sabe e aí ele também mentiu falando que ele era francês porque os franceses eram aliados dele dos indígenas contra os portugueses é importante também lembrar que a colonização brasileira vários povos tentaram dominar o Brasil na Holanda até dominou durante um tempo os franceses no Rio de Janeiro também enfim e aí ele quando os franceses passam ele já estava dias preso sabe muito tempo ele consegue fugir e volta pra Europa assim por muito pouco só que novamente é só essa fonte que a gente tem é então é preocupante a gente afirma o que está escrito mas é no caso aí do Cristóvão eu falei Napoleão alguma hora? não, não acho que não no caso do Cristóvão também só tem a fonte dele e da galera ali dos amigos dele mas sabe que eles estavam os caras não queriam colaborar e depois desse evento todo mundo começou a colaborar com ele e assim ele foi e tal entendeu? maneiro não fazia ideia eles sabem que esse conhecimento aí era então o eclipse parou guerra começou guerra era um negócio que é eu gosto muito de pensar cara que tipo assim todo grande evento astronômico e não só astronômico é geológico né um terremoto é alguém falou assim Deus alguém é muita gente alguém falou Deus me dá uma prova e aí aconteceu porque é muita gente cara alguém falou sabe então pra essa pessoa tem um outro significado né estatisticamente falando sempre tem ali um grande momento a pessoa tá passando por um momento muito tenso na vida e aí tem um eclipse você pô é um sinal é um sinal com certeza com certeza agora você imagina você vendo o eclipse você imagina esses povos antigos vendo o cara aquilo lá acontecendo no céu é falando de povo indígena eu posso esquecer o nome se eu não me engano é o povo tupi-guarani um dos dos povos tupi-guarani que são vários é eles acreditavam que tupã ele era quando tinha uma trovoada tinha uma tempestade era a voz dele é isso sabe era a voz do tupã então a relação dos indígenas com uma das entidades que eles acreditavam era uma relação diferente da nossa sim porque eles ouviam tupã sabe e aí novamente quando tinha uma tempestade próximo de um evento importante ou de alguma coisa opa tupã tá falando com a gente sabe então é isso obviamente mexe muito com a psique deles obviamente mexe muito com a cultura que eles vão formar só que a gente tem muita dificuldade de perceber a própria ideologia tipo assim quantas coisas também da nossa sociedade a gente também não é influenciado pelos nossos valores que pô muitas vezes a pessoa pode até não acreditar aqui no Brasil especificamente em Jesus a pessoa não é cristã mas ao mesmo tempo ela foi criada numa sociedade bem cristã então ela tem aquilo ali e é louco né cara eu acho que a gente também tem um esforço muito normal principalmente de quem estuda história que é de tentar procurar os traços da sua ideologia dentro de você é muito difícil cara porque quem menos sabe da água é o peixe sabe o peixe tá dentro da água tanto dentro da água que ele não sabe que existe água então eu acho que pode o que que a nossa e não só eu falei de cristianismo por causa do exemplo de tupã né mas de todos os aspectos né da forma que a gente vive a forma que a gente vive na sociedade capitalista o quanto que isso mexe na nossa forma de olhar pro outro de pensar da maneira sabe é louco cara é um exercício muito complexo e se for feito de forma honesta com pessoas também fazendo de forma honesta é muito gostoso cara é bem educativo assim só que tem que ter um desprendimento ideológico legal assim tem muita gente que falando pra falar das civilizações aqui da aztecas maias essas aí são também são impressionantes né são cara a gente tem muita civilização aqui na mesoamérica né que inclusive né que é uma coisa que eu é louco né cara sou professor de história mas fazendo o livro você perguntou as coisas que você aprendeu né é cara os mexicas que eu falei aqui no império no capítulo sobre o império azteca os mexicas a gente tem uma história muito curiosa né cara que é a bandeira do México a bandeira do México hoje conta a origem do império azteca eu eu trouxe aqui a a pô não vou achar a página exata quer aquele símbolo no meio ali da bandeira é eu sempre fiquei muito curioso pra saber o que que era aquilo então cara é a profecia do império azteca que eles tinham uma uma crença numa entidade que falava o seguinte vocês vão continuar andando na direção tal e vocês vão continuar andando no dia que vocês encontrarem eu tô procurando aqui a imagem pra não falar besteira mas no dia que vocês encontrarem um lago com uma pedra no meio nessa pedra tem que ter uma um um cacto nesse cacto tem que ter uma águia e essa águia tem que estar comendo um bicho por isso que é é a bandeira põe a bandeira do México que é a bandeira do México tá por aqui em algum lugar e no dia que vocês encontrarem aqui comendo uma cobra no dia que vocês encontrarem isso é nesse lugar que vocês vão ter que criar a sua civilização o seu império é louco né cara e novamente né cara é muito difícil a gente aí põe ela grandona só pra quem tiver vindo aí ver ó quem tiver só vindo aí procure a bandeira do México aí ela é verde branca e vermelha e no branco ali ó tem lá uma águia tá comendo uma cobra né isso uma cobra em cima de um cactus a águia tá e o cactus tá em cima de um lago uma pedra no lago não é sensacional caramba eles resumiram tudo isso tá entendendo o desenho né cara exatamente porque quando você tem a criação dos estados nacionais como a gente comentou agora há pouco essa esse passado idealizado ele é fundamental pra você criar uma identidade nacional sabe aqui no Brasil também a gente teve exemplos de criação de identidade nacional por exemplo quando a gente tratou tirar dente de diversas formas né primeiro que ele tem as características físicas de Jesus nos seus primeiros nos retratos nas pinturas né e isso não provavelmente não ele não foi morto daquele jeito provavelmente né como era muito comum que prisioneiro estivesse em piolho ele tava todo raspado sem barba e sem cabelo provável né a gente não sabe é Tiradentes ele não lutava pela independência do Brasil de Portugal ele lutava por uma criação de um estado ali pegando Minas Gerais parte de São Paulo sabe nem pensava no Rio Grande do Sul onde hoje o Rio Grande do Sul onde hoje fica o Ceará nem pensava nessas regiões sabe mas a gente quando foi criar uma identidade nacional a partir da independência da proclamação da república do Brasil em 1889 a gente montou montou assim numa reunião como é que vai ser a identidade vamos pegar isso aqui vamos botar procura um herói aí da independência um cara bem antigo pô tem um cara da Inconfidência Mineira lá o Tiradentes vamos lá ele lutou e aí vai montando e formando um passado idealizado sabe a mesma coisa com essa bandeira sabe é importante os mexicanos isso o governo mexicano julgou né era importante ter esse passado podemos assim dizer simplesmente vermelho branco e verde cadu exato exato mas tem por trás uma explicação identitária que ajuda que ajuda a formar a identidade nacional dele sabe é bem maneiro cara estudar as civilizações antigas cara é um exercício muito interessante de você entender um pouco mais ou sentir que entende um pouco mais sobre a humanidade porque eu sempre fui o cara o Sérgio que aprendeu muito de matemática o professor chegava lá pô vou te ensinar fórmula de Bhaskara e aí pegava fórmula de Bhaskara explicava porque cada letra tá ali enfim e aí nessa parte pô a cabeça do moleque novo não conseguia se concentrar mas quando o professor pegava pra fazer exemplos ali eu pegava a matéria ele pegava por exemplo vamos supondo você que e ali eu entendia quando você via a aplicação né exatamente o que é normal né enfim é uma das formas de você se aprender história pra mim é isso cara são exemplos são várias civilizações diferentes seguindo caminhos diferentes tomando decisões diferentes muitas acertadas muitas erradas e isso tudo ajuda você a tirar conclusões sobre o quebra-cabeça do que é a humanidade e eu acho que foi montando né é aí essas aqui da da Mesoamérica que você falou tem muita tem muita coisa preservada fonte e tal como que é depende a gente tem por exemplo quando os no caso não no Brasil os espanhóis colonizaram a América eles cara muita coisa foi tratada como do demônio muita coisa foi destruída é coisa do demônio puro não era uma exclusividade cristã não isso aconteceu em com os árabes se não me engano na biblioteca de Alexandria eu ia falar a gente não tem nada de informação da astronomia dos árabes foi tudo perdido eu reassisti o Cosmos do Sagan há pouco tempo e essa parte sempre me choca que é linda esse capítulo específico ele está no youtube da biblioteca de Alexandria e ele fala eu não lembro o nome dos astrônomos astrônomos gregos antigos e tal que escreveram centenas de obras a gente tem acesso a duas porque ele tinha a gente tem o índice o nome das obras e aqui tem duas sabe se eu não me engano tem uma que tem até um resumo que já falava sobre a terra não estar no centro do universo sim já tinha sabe olha que coisa louca e a gente não leu perdeu tudo perdemos é cara essa esse irredutismo que é eu que não lembro exatamente qual foi a frase mas foi um um árabe que assim como os cristãos fizeram na América eles também tipo assim mano se não é o Alcorão então pode queimar sabe então muita coisa foi destruída biblioteca de Alexandria foi destruída por várias coisas mas essa foi mais uma delas terremotos enfim mas é aqui na América especificamente as civilizações as várias civilizações da Mesoamérica elas tiveram esse problema de muita coisa ser destruída mas ao mesmo tempo a gente tem alguns resquícios alguns lugares como por exemplo Machu Picchu o povo inca ele resistiu a invasão por muito tempo e provavelmente Machu Picchu foi um o último refúgio ou algo do tipo e aí cara não indica que isso pô aí tu tá destruindo os meus sonhos cara pô tá maluco batata de reche bora pô Pompeia pelo amor de Deus mas por que cara cara assim eu fui pra eu fui pra Machu Picchu no esquema de trem da morte tudo que é o trem da Bolívia né ah sim experiência zona mesmo mas isso aí também não tem muito problema não qual que é o problema de Machu Picchu cara você chega lá e se você não der sorte você não vê nem um palmo na sua frente por causa da neblina cara e aí tu não viu nada eu não vi nada cara aí 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 é foda aí você tem que ir na hora certa e tal e eu resolvi e é sorte né é meio só não mas tem a época a hora certa é que eu resolvi ir andando também em várias maneiras e tal peguei meio uma raivazinha de Machu Picchu pô deve ser incrível mas as fotos que eu via lá eu falava o que tá atrás dessa neblina é maneirão o que tá atrás aí tá lindo deve tá lindo cara mas eu não consegui ver mas ali foi onde eles fugiram pra ficar lá de cima a gente não sabe exatamente mas provavelmente Machu Picchu é uma descoberta recente quando a gente descobriu a civilização ocidental descobriu ela já tava abandonada sem os telhados daquele jeito mesmo assim não foi muito diferente desde quando descobriu não é algo do século XX século passado é bem recente a descoberta dela e provavelmente ela foi o último refúgio sabe tipo assim da galera que tentou fugir da invasão espanhola e aí foram lá pra cima é porque é um lugar difícil acesso né e aí muitos acreditam que já existia que era um lugar de estudos astronômicos muitas pessoas tem essa hipótese e porque lá tem uma pedra do sol que no dia tal o sol nasce perfeitamente dentro de uma janela tem a pedra de 12 lados é cara a galera da ufologia fica louca além de ser a saída do portal pra quem entra aqui pro Santo Tomé das Letras tem uma não eu já mostrei aqui né Cris aqui em Santo Tomé das Letras tem uma caverna ah não você tá falando do procura aí eu já coloquei aqui no podcast uma vez uma caverna tem uma caverna que é a entrada de uma estrada subterrânea que você vai andar e vai sair lá em Machu Picchu não é possível é ué tá bom vamos achar tem a placa lá é sério tá lógico mas loucura porque isso não é um ponto não é porque não é mas é que a galera fala aqui que tem entendeu tem a placa ah mas é vagabundo botou de sacanagem a plaquinha a plaquinha da Shopping tá ligado não não é não pô fala aí o pessoal de Santo Tomé das Letras que você não entra mais na cidade desculpa aí galera eu não conheço eu descobri agora mas o não mas tem isso né o pessoal ali nessa parte astronômica eles eram muito desenvolvidos né eram eram muito desenvolvidos cara e é louco né pra você ver como é que a história ela mostra exemplos de desenvolvimento humano é eles trabalhavam a matemática deles era através do quipo por exemplo que era meio que uns uns pequenos artefatos uns cordões algo assim barbante tipo umas miçanga tentando era tipo era tipo um ábaco deles né isso e aí eles a matemática deles era com base nisso e é tipo assim é bem contra intuitivo pra gente pensar num povo que é avançado socialmente também eles tinham vários avanços sociais interessantíssimos e astronomia muito avançada mas usava aquilo ali como ferramenta pra matemática o que assim é só a forma que eles desenvolveram tá ligado é muito difícil esse também é um exercício muito difícil Serjão fazer esse exercício tipo assim cara eles não são menos desenvolvidos menos avançados se eles tomaram decisões diferentes porque quando você para de subestimar o povo antigo você para de por exemplo achar que foram os alienígenas que construíram as pirâmides por que que não foram os africanos mano saca o Neil deGrasse Tyson tem essa frase né pode admitir que os caras são mais inteligentes que você cara os egípcios são mais inteligentes do que você pronto vai falar que foi um ET então tá ligado é ET vai atravessar a galáxia pra impedir a pedra e a galera gosta muito de falar sobre o fato das pirâmides tipo assim pô mas são várias pirâmides pelo mundo pô mano mas aí gravidade né o nome disso como é que você faz uma construção sólida que vai pro céu formato piramidal é a ponta e tudo né é natural é instintivo que a gente tem essa sinapse a mesma sinapse que um povo teve outro povo também vai ter pra fazer um tá ligado é igual aquele momento ali na Europa que tinha aqueles os monolitos ali né é Newgrave todos aqueles ali que você vai vendo que é tudo mais ou menos igual né é porque assim é natural obviamente que assim muita coisa pode sim um ter inspirado o outro a gente não sabe né tem uma eu esqueci o nome da historiadora mas ela estuda muito sobre as Vênus da antiguidade as Vênus é um termo genérico pra falar das estatuetas ou ídolos enfim que a gente não sabe muito bem o que é mas são pequenos estatuetas como por exemplo a mais famosa Vênus de Willendorf que é uma mulher que meio que não tem rosto bem gorda e aí essas estatuetas tem vários espalhados pelo mundo sabe e aí é compreensível que alguém possa ter visto uma outra influenciada pode ser mas também pode ser compreensível que a figura feminina ela possa ter sido enxergada como algo especial por quê porque a mulher ela é uma um portal cara entre a não existência e a existência a criança a vida vem da mulher então você atribuir um valor místico a essa capacidade de gerar uma vida é meio que faz sentido que alguém possa tirar essa conclusão em algum ponto sabe então também é compreensível que alguém possa criar ídolos sobre mulheres é foda cara estudar pré-história tem um estudiador que fala isso que é muito mais você estudar as interpretações do historiador sobre as coisas do que as coisas porque a gente sabe pouquíssimo cara é uma pena é isso mesmo o livro grandes civilizações está como que está está à venda já está à venda graças a Deus acabou de esgotar esgotou é mas vai sair essa semana já está de volta no estoque legal mas dentro lá no site do literatur que é o pessoal que está publicando então quem tiver interesse para aprender é bem curto a ideia que os capítulos tenham meia hora de duração é porque é bem de pegar o podcast e colocar aí exatamente a ideia é meio que essa versão com suporte visual mapas enfim a ideia é a gente tentar trazer um extra dos podcasts e está à venda entra no site literatur só jogar está na meia hora livro no google que é bem fácil de achar mas está vendendo na amazon também vai agora para amazon a gente lançou primeiro no site da editora e agora vai começar para amazon provavelmente semana que vem algo assim esse mês então já vai estar lá o que está na amazon é o porão que vai ser lançado agora vamos falar dele porque o porão é uma outra pegada completamente diferente essa que é a pegada que a galera fica revoltada mas eu não posso né eu sou mais eu não consigo né tipo putz porque aí o porão vamos contar a história dele é sobre a história do Brasil no período da ditadura eu e o Giovanni Arseno desculpa até fazendo a menção rapidamente o Vitor Alexandre que escreve os roteiros do História de Me Hora comigo ele que escreveu o História de Me Hora também o livro então um beijo pro Vitão aí e o porão ele é uma outra história completamente diferente o porão é um livro-jogo cara é um projeto que acho que você também é meio nerdola de RPG né cara tu também vê eu fui a primeira pessoa a jogar RPG no Brasil que é isso a galera fica pistola comigo mas é D&D? foi um dos primeiros D&D foi um dos primeiros 1995 cara não tinha nenhum livro a gente pedia pro professor que viajava pro exterior trazer pra gente impressas pra tocar tudo xerocado e tal as casas aqui famosas de São Paulo que jogavam jogavam com xeroc que a gente tinha que maneiro eu fui nos anos dois mil e pouco comecei com GURPS olha que doideira né cara caminho aberto de frente mas enfim e tem uma coleção de livros que pra mim é especificamente a edição da Marquês Saraiva que é da década de 80 os livros em verdinho né que é Aventuras Fantásticas sim famoso também em laser fighting fantasy que é o Ian Livingstone e o Peter Jackson Peter Jackson não Steve Jackson Steve Jackson é o outro o Steve Jackson e o Ian Livingstone que escreveram e assim são 30, 40 livros maravilhosos e assim de forma bem explicada bem resumida o Sérgio é um livro que você tá com um livro na mão e um dado e é isso tu joga ele mas vamos lá aqui o Grande Civilizações você era fissurado com essa parte aí na parte da história sim sim eu acho que de estudar essas essas civilizações antigas as civilizações antigas é um troço que é muito de RPG também né com certeza as deidades dentro de RPG e tudo mas muita coisa baseada em história claro mitologia até falando do Tolkien aí né que era tudo exato então sim essa é a parte minha parte de história vem disso também e o Porão que é a história a parte do Brasil que é a parte da ditadura isso é uma parte que interessa logicamente também muito cara é enfim só explicando é um livro-jogo então tu joga ele assim como o Aventuras Fantásticas e o Porão ele eu enfim a gente tava até conversando um pouquinho né o Sérgio antes de começar a gravar que eu acho que a gente tem uma poucos materiais de história do Brasil que sejam de cultura pop de entretenimento que não seja uma tese uma dissertação exatamente a parte científica um estudo acadêmico exatamente a parte científica acadêmica é fundamental tem que ter nem enfim jamais vou criticar e eu quero ter mais tem que ter mais mas eu acho que falta uma parte e aí eu acho que nem trabalho tanto da academia mesmo não eu acho que a academia vai fazer trabalho acadêmico sim claro eu acho que a galera ela pode começar a tentar pegar eventos da história do Brasil e criar livros e criar tem tantos né a gente falou aqui de vários né falamos de vários batalhas reis não sei o que coisa de lá mas o Brasil tem uma história rica também putz cara e a gente sabe dessa história as coisas que eu falei que a maioria delas a galera lembra da escola sabe ah não é verdade tem isso ah tem isso também e eu e o Giovanni a gente pensou assim cara vamos pegar a história do Brasil vamos fazer um livro-jogo e é isso que é o porão livro-jogo de história do Brasil o porão a gente especificamente pensamos no recorte da ditadura militar a gente acha que é um recorte não só importante a gente julga ser importante que as pessoas conheçam esse momento da história que pra mim é um momento determinante marcante vamos lá explicar pra galera historicamente falando ela durou de quanto a quanto 1964 no dia 30 de março que agora fez até aniversário agora né isso exatamente isso fez aniversário agora e do dia 31 a gente teve o início do golpe militar veio de juiz de fora o Lipe Morão Filho junto com um montão de soldado ele chega no Rio de Janeiro e começa as movimentações do golpe a partir daí o Brasil entra no sistema vários presidentes ditadores entram no poder tudo general e enfim muita coisa acontece em 1985 sabe foram 21 anos isso o Tancredo ele eleito indiretamente porque a ditadura abriu mas nem tanto isso aí eu lembro isso e aí o Tancredo foi uma comoção nacional né todo mundo o Tancredo veio só que o Tancredo tava morto aquele dia naquela foto um dia ainda vão aparecer naquela foto que você tá falando dos médicos tem uma foto essa foto ela é curiosa que o Tancredo tirou junto com os médicos que já tava mal ele foi eleito né indiretamente e claro que ele já tava mal bem antes isso cara ele era um senhorzinho ele é senhor já era um senhorzinho de idade ele foi ministro do Jango que tomou o golpe no começo da ditadura então assim ele era um cara já bem de idade e aí nessa foto que ele tirou ele é uma foto que é meio mórbida mesmo meio? cara eu era criança eu lembro de ver aquilo lá na televisão e eu fiquei assustado cara eu era criança sim porque a história que tem é que deixaram pra anunciar no dia 21 de abril né isso pra juntar com o Tiradentes pra fazer aquela todo aquele isso ele era de São João Del Rey que é pertinho de Tiradentes também e ele fez o discurso quando ele foi eleito ele cita o Tiradentes então tem essa essa mística por trás mas então vamos lá durou de meia historicamente falando 64 a 85 é justamente quando o Castelo Branco primeiro presidente ele toma o poder através do golpe até 85 quando o Figueiredo o último presidente que tinha nojo de pobre ele dizia Figueiredo tinha um programa com a a semana do presidente bom demais Figueiredo cavalgou ele gostava de cavalo ele era um cara curiosíssimo assim que ele não tinha papo na língua falava muita coisa ele queria passar a imagem de um cara atlético saudável e aí na última entrevista dele o que que você eu esqueci do Alexandre Garcia que hoje é uma figura importante na política ele entrevistando Figueiredo que ele era o porta-voz do Figueiredo ele entrevistando e aí o que o senhor quer dizer pro Tancredo Neves e tal e aí tem um áudio disso e aí ele fala não deseja aí boa sorte pro cara tomara que seja um bom presidente e pro povo brasileiro o povão o Alexandre Garcia e o povão o que que você o que que você tem a dizer e ele como eu já falei ele não tinha ali ele falava cheiro de cavalo é melhor que cheiro de povo o povo fede ele era um cara que não gostava e ele falou assim pro povo me esqueçam ele meteu essa filho ele era muito doido enfim aí você teve o Castelo Branco Costa e Silva o Médici o Geisel e o Figueiredo depois desses cinco presidentes o Brasil ele deixou de ser uma ditadura militar uma transição inquestionável mas foi se tornando novamente o país mais aberto veio o Tancredo faleceu aí veio o Sarney logo depois no lugar dele que foi um inclusive os teóricos da conspiração aí ficaram malucos falaram opa o Sarney está envolvido e tal nada com comprovações fiscal seja um fiscal do Sarney isso aí não é da sua época não nem minha não sabe que era fiscal do Sarney é porque a inflação no Brasil começou a disparar sim década perdida disparar de uma maneira que era então você o Sarney ele estabeleceu um negócio que era você era o fiscal do Sarney você ia no supermercado e via se tinha a galera remarcando o preço olha aí porque você ia de manhã no mercado comprar um negócio era o preço de tarde o cara remarcava tudo e aí saía a lista Sunab cara nossa olha aí cara atingiu veio de dentro aqui a tabela da Sunab os caras publicavam no jornal o litro de óleo e tal tem que custar tanto aí você ia com aquela tabela ia no supermercado caramba cara era a época tabeladão mesmo era a época que o pessoal recebia o salário e ia pro supermercado aí ficou famoso fazer aquelas compras de mês né isso que é algo bem brasileiro isso nessa cultura por conta dessa época né até hoje é muito comum que as pessoas façam compra do mês mas hoje diminuiu um pouco diminuiu a situação não é uma controlada diminuiu um pouco mas na época porque se você deixasse o dinheiro pra comprar no dia seguinte seu dinheiro já não valia mais nada então cara era supermercado eu ia com minha mãe cara supermercado lotado puxando um carrinho tinha um ganchinho pra se prender o outro carrinho olha só lotar muita coisa e aí você ia puxando aqueles carrinhos cara que loucura que foi aquele a ditadura aproveitando que você está citando isso ela ganhou muita força no início do período que eu falei do milagre econômico que é um período onde o Brasil ele cresce muito cresce surpreendentemente cresce equivalente a China hoje durante alguns anos seguidos só que esse crescimento ele veio a alguns preços não se sustentou a longo prazo e a ditadura também acaba olha que coisa curiosa junto com a crise econômica uma coisa que também nos ajuda muito a entender sobre história essa região é perceber como que crises políticas elas vêm logo em seguida de crises econômicas obviamente que não é uma regra mas aconteceu muitas vezes quando aconteceu o golpe em 64 a economia estava mal quando a economia estava bem a ditadura estava trincando para frente Brasil sabe estava tudo muito bem 70 né isso é o Brasil tinha acabado de ganhar isso estava tudo sabe estava tudo muito bem o Médici que era o presidente gostava muito de futebol inclusive tirando foto sabe e a economia bem aí quando a economia ficou mal de novo e aí novamente veio aquela insatisfação popular e aí a ditadura acaba mas o porão mas aí tem um um fato aí vou até vou até encomendar aqui um episódio para você fazer cara que eu acho que é um negócio legal para caramba que é um negócio chamado reserva de mercado sabe o que era reserva de mercado reserva de mercado era o seguinte cara o Brasil não vai importar nada nós vamos desenvolver as coisas aqui no Brasil certo entendeu isso para mim cara foi o maior atraso a gente vive atrasado por conta disso por exemplo videogame você não tinha videogame enquanto lá nos Estados Unidos os caras já estavam em Atari a gente não tinha a gente foi ter telejogo primeiro sim o Atari quando o Atari chegou no Brasil ele estava 20 anos defasado sim e aí o que o pessoal fazia pouquíssimas pessoas tinham uma autorização para ir para fora do Brasil e trazer coisa principalmente eletrônica sim tecnologia e aí eles traziam para cá copiavam era clonado sim então aí surgiu por exemplo a famosa eu falo aqui CCE quem nunca teve um aparelho CCE que você usava ele uma vez a segunda vez já estava quebrado bom demais era isso cara e uma coisa um fato muito interessante da reserva de mercado sim foi a única vez que militares a esquerda e a direita estavam unidas cara olha aí por quê porque ela era era um negócio que interessava todos eles o militar porque opa isso aqui é soberania nacional o cara da direita ultranacionalista opa o negócio é bom Brasil indústria e o cara da esquerda que ah não é o governo aqui incentivando tal foi um pequeno momento da história onde os três estavam apoiando um determinado negócio você sabe quando que foi isso foi nesse final da ditadura e começo ali a reserva de mercado foi ser quebrada pelo Collor uma das únicas vou falar uma das únicas coisas boas que o Collor fez mesmo foi mesmo uma das únicas coisas boas que o Collor fez foi quando ele liberou entendeu e aí nesse período da reserva de mercado o que ficou famoso ir no Paraguai comprar as coisas entendeu prática que hoje porque aí a galera ia no Paraguai cara entendeu você não podia ter tênis da Nike aí foi onde Franca subiu Dharma quem nunca usou um tênis da Dharma Dharma e Ara você usava duas vezes o solado despregava cara isso foi isso foi terrível para o Brasil cara porque isso aí representou um atraso gigantesco gigantesco enfim não estudei sobre esse tema mas vale a pena estudar e vale a pena fazer um episódio maneiro sob reserva de mercado cara para contar a história todinha de como começou isso e porque que começou que era defender vamos dizer a ideia era boa a ideia era boa estimular uma indústria nacional estimular uma indústria nacional defender uma indústria nacional e tal o problema foi a maneira como isso foi executado você não dava capacidade então por exemplo eu vou criar aqui a minha empresa de computadores tinha um computador Apple 2 que era feito no fundo de quintal aqui na freguesia do O será que foi em 76 cara porque em 76 o Brasil ele entrou num pequeno atrito vamos ver se eu consigo encontrar rapidinho essa informação reserva de mercado que o Brasil entrou num pequeno atrito com os Estados Unidos sim foi essa pode ser com o Jimmy Carter porque o Jimmy Carter ele ironicamente porque os Estados Unidos vão ter um papel fundamental no golpe ele teve uma enfim ele começou a criticar os abusos de poder de respeito aos direitos humanos da ditadura militar e aí cara não estou conseguindo encontrar o Brasil teve esse atrito e depois teve o famoso atrito que foi depois do Jimmy Carter era o Reagan acho que é acho que é não tenho certeza porque aí teve o problema com o Reagan também entendeu e tem até umas coisas famosas o Reagan ele vem no Brasil e ele chama os brasileiros de boliviano porque ele ia pra Bolívia depois ele se confunde entendeu isso dá um shabu gigante cara é um período muito interessante eu sempre falo cara tinha que encontrar o Victor eu pedi pra ele fazer um episódio sobre reserva de mercado maneiro demais e explicar isso pro pessoal porque cara assim não é só eu não tem muito principalmente o pessoal da área de videogame vai saber disso entendeu que era um atraso gigantesco cara maneiro aí a gente ficava assim caramba os caras lá não aí é o que eu brinco aqui e falo cara é o Playstation 5 hoje é caro mas você consegue comprar sim na época da reserva de mercado era impossível você ter um não é que ele era caro ou barato era impossível era só um sonho então você ficava olhando assim você via nas revistas você falava caramba cara quanto que nós vamos ter isso cara nunca entendeu porque não podia entrar no Brasil as coisas continuavam chegando atrasada aqui né eu lembro que tinha até tinha até as lendas né pô lá no Japão meu primo tem Playstation 7 clássico né essa é clássico pô o Goku Super Saiyajin 10 lá no Japão como é que tá tão atrasado mas então esse atraso ele nasce nesse momento pode crer porque aí a gente dá uma paralisada o mundo continua e na hora que a gente vai pegar o mundo cara a gente tá 20 anos atrás então quando o Atari chega no Brasil e o pessoal tá jogando o Atari aqui em 1982 81 cara o Atari é coisa de 10, 15 anos atrás nos Estados Unidos pode crer cara o o videogame né enfim ele assim provavelmente é a maior fonte cultural que eu tive na minha infância é então e aí pô a gente sofreu pra caramba mas isso é só um um adendo aí nesse pedaço aí mas aí fala aí do porão o porão especificamente ele é um recorte muito específico da ditadura a ditadura ela começa desde 64 ela já é uma ditadura mas em a partir de 68 com o AI-5 o ato institucional número 5 ela pô cresce muito mais o aparato repressivo né e meu pai sofreu com AI-5 é cara aqui na USP aqui ó você consegue você pode falar alguma coisa meu pai já faleceu e tudo meu pai estudava na USP de Piracicaba sim na ESALC Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz e aí quando invadiram a USP aqui os tanques entraram aqui na USP de São Paulo ele tava aqui caramba ele tava aí é foda né cara demais então ele ele passou esse período aí muita gente que porque assim né Sérgio eu não vou ficar entrando em juízo de valor né porque eu acho que novamente atrapalha a gente ia entender o que aconteceu mas muita gente que não era guerrilheiro que não pegou em armas que assim não tinha nenhuma comprovação de nada foi torturada foi morta e tem alguns tem muito militar foi perseguido criança foi torturada mulher grávida saiu um áudio recentemente que o historiador chamado Carlos Fico tá analisando de 2021 se não me engano ele pegou esses dados né são áudios dos anos 70 do Supremo Tribunal Militar onde os ministros eles debatem casos de tortura onde mulheres sofreram aborto espontâneo por causa da tortura e eles falando a mulher avisou que tava grávida pediu pra não ser torturada e foi torturada e perdeu o filho sabe então assim a gente tem que enfim só entender o fato o fato é que essas coisas aconteceram tá ligado tem certeza que seu pai era um cara que não tinha uma AK-47 embaixo da mesa é não entendeu mas passou por uma situação é porque eles não queriam eles não queriam que as pessoas o pessoal entender pelo menos que a história nos conta eles não queriam as pessoas se reunirem né é então tinha 3, 4, 5 pessoas ali na USP aí entendeu ele tá planejando atacar a gente exato e o AI-5 que é logo depois da assinatura que se passa o jogo o porão o AI-5 ele permitiu que pessoas fossem presas e até 10 dias não precisava nem notificar a família então nesse período de 10 dias cara torturado desaparecia a pessoa a maioria das pessoas das torturas aconteceu assim então o porão é em homenagem ao porão do doicode no caso nesse aqui específico o porão do dops do dops nesse específico mas teve é o que a gente chama de porões da ditadura esses lugares onde rolavam as torturas saquei alguns eram realmente porões no caso desse porão do dops era até curioso era um andar falso entre o terceiro e o quarto andar se não me engano tinha um outro andar escondido que era um porão no quarto andar olha que sabe e aí era mais um sótão então do que um porão é era meio que um sótão justamente que eles não chamavam de porão né os torturadores chamavam de celas especiais era assim que eles chamavam porque por que que praticava-se a tortura nessa região a ideia era muito simples pô teu pai podia não ser um subversivo assim que eles chamavam também na expressão da época podia não ser mas ele devia saber onde tinha grupo de subversivo é da USP e aí muitas vezes o seu pai ele podia dar uma informação sobre tortura e aí os militares tinham que fazer isso pra forçar o teu pai pra aprender alguma coisa pegar uma informação e durante esse processo o cara o de respeito a integridade humana integridade física direitos humanos tudo foi muito grande e novamente que esses casos que eu falei inclusive de militares tem o caso do Rui Moreira Lima o Rui Moreira Lima ele foi um cara que lutou na segunda guerra mundial um senhorzinho de idade ele foi contra o golpe ele se posicionou não acho que tá errado o cara foi preso torturado ele contou tem uma entrevista no youtube dele bem senhorzinho já uma entrevista recente pra comissão nacional da verdade que ele contou as coisas que ele passou e tal e é um herói de guerra cara é porque pra justificar o injustificável ou ser região algumas pessoas tentam encontrar umas mas eles eram guerrilheiros realmente tinham guerrilheiros realmente guerrilheiros foram torturados mas assim não entrando no mérito de ser também ser questionável essa atitude porque é o estado fazendo não é um não é um grupo paramilitar tomando uma atitude não é o governo fazendo uma atitude que ia contra a constituição e a constituição era contra a tortura na época mas enfim sou outro papo mas além disso muita gente que não tinha nada a ver com isso incluindo crianças tem um caso cara que eu sempre relembro quando eu posso que é o Carlos Alexandre Azevedo ele era um moleque de um ano e poucos anos assim novinho recém nascido e os pais dele podiam ter algum envolvimento tinha um envolvimento com com um movimento estudantil luta armada não foi comprovado e aí torturaram os pais e aí os pais não entregaram e aí torturaram o moleque de um ano e pouco com choques elétricos esse moleque cresceu com vários problemas psicológicos quem que tiver curiosidade eu sei que é triste mas enfim a história também é muita tristeza pesquisa Carlos Alexandre Azevedo ele se suicidou aos 40 e poucos anos cara porque ele cresceu com muito problema com fobia social não saia de casa com muito remédio que ele tomava então você está entendendo Sérgio a gente tem que tomar cuidado também para não normalizar coisas que são absurdas com certeza mas enfim o porão ele conta um pequeno recorte disso a gente imaginou como que seria a invasão ao DOPS de uma guerrilheira uma guerrilheira que decide invadir o porão do DOPS para resgatar uma companheira entendi e aí a missão do jogo é você entrar no DOPS você começa fora do DOPS você entra no DOPS encontra onde está essa pessoa resgata essa pessoa e foge do DOPS e nesse caminho vocês vão contando exato esse aí é o grande lance sou professor de história então assim Giovanni também é um cara que apaixonava por história então a gente tem essa preocupação e obviamente o porão ele não vai te ensinar o que foi a ditadura militar mas ele primeiro vai gerar interesse o que pelo menos a gente espera se quiser pesquisar mais a fundo você tem aí e ele traz alguns comentários como é que funcionava o DOPS tem alguns personagens aqui do livro que a gente que a gente bota o primeiro nome só porque a gente não quer tomar processo que a gente responde traz algumas informações sobre essas figuras históricas então como é que eu posso dizer a gente dá umas boas pinceladas históricas sabe a gente explica algumas coisas bem explicadinho e principalmente na parte final do livro a gente tem uma parte de referências ah isso que eu ia falar é referências nessa parte das referências a gente mostra ali uns exageros que a gente puxou pra um lado tipo assim a gente prolonga um evento diminui o outro não ideológico puxa pra um lado ideológico não tô falando de tipo assim aqui a gente tratou essa pessoa tal mas ela tava em tal lugar também a gente tenta trazer essas tem pessoas aqui tem personagens no livro que por exemplo não quero dar muito spoiler mas tem um caso de um militar que foi torturado e ele tá aqui sabe e aí que a gente conta essa parte final tem uma carta que ele escreve que é uma carta real então assim tem uma preocupação histórica muito interessante mas é um jogo tá é quem espera aprender história vai ter que ler um livro de história e aí enfim aí é pra despertar o interesse o interesse isso que é muito bom cara pra ensino médio uma criança um adolescente que tá estudando sobre ditadura e tá com dificuldade pô mas o moleque pega isso aqui porque é um momento complicado tudo é complicado é nebuloso é muito cara e mistura-se hoje em dia a gente tem disputas de narrativas sobre esse evento então imagina na cabeça de um adolescente que tá ouvindo pela primeira vez e já ouve que tá mentindo então eu que vivi esse finalzinho aí pô cara era uma zona você não sabia quem era presidente você não sabia quem que era vice quem que tava entrando quem que tava saindo um dia era o Figueiredo tava na televisão depois era o o Tancredo aí o Tancredo morreu entrou o outro cara e sem falar das obscuridades por exemplo o Castelo Branco ele sai do poder e ele tenta algumas fontes dizem importante dessa ressalva algumas fontes dizem que ele tenta criar uma espécie de oposição ao novo presidente militar que é o Costa Silva porque os militares não eram um grupo não eram unido não eram tinham vários grupos mas principalmente tinham os castelistas que era a galera que a gente pode forçar muito a barra e falar que eram militares que tinham menos autoritários e tinham os linha dura esse termo é até mais conhecido e eles eram bem autoritários e o Costa Silva e o Médici eles são da linha dura e o o Castelo Branco ele nunca foi muito a favor do Costa Silva se tornar presidente e aí quando ele já conto algumas fontes ele tenta ele diz sobre planejar uma oposição ao Costa Silva o avião dele bate com o outro então a gente não sabe mas é uma coisa acho que o céu é grande para bater dois aviões então enfim e assim os militares eles já tinham desde o golpe de 64 aliás bem desde antes na verdade quando porque como é que desculpa se eu ficar muito nerdola de história você fala assim pô vamos dar de ação tá certa quando o Jânio Quadros antes do Jango ele renuncia por motivos até também obscuros que a gente não sabe muito claramente porque ele mesmo falou que foi obscuro né é ele fala forças terríveis me pressionaram aí você caraca forças terríveis o João Goulart o Jango ele que era um presidente com não era comunista importantíssimo deixar isso claro ele no máximo ele era trabalhista centro-esquerda mais progressista sim mas não era comunista não era marxista não ele era um cara não era revolucionário importantíssimo dar essa ênfase aí que ele é um cara que vem do Getro Vargas Getro Vargas perseguiu o comunista sabe durante a ditadura do Estado Novo é outra ditadura poderia ter um livro também mas enfim o Jânio Quadro ele sai e o Jango tá na China inclusive muitas pessoas acham que foi de propósito que o Jânio renunciou quando o Jango tava na China pra falar pô Jânio não vai embora não aquele cara tá na China que era de esquerda sabe pra ele ganhar mais força mas acabou que ninguém falou ah vai embora vai é e aí quando o Jango ele ia voltar ao Brasil ele ia voltar como presidente porque ele é vice a constituição é muito clara o vice vai ser o presidente se o presidente sair né o que aconteceu recentemente com a Dilma e com o Michel Temer e aí os militares não deixaram não ele não vai voltar esse esquerdista não vai ser presidente do Brasil não deixaram não deixaram não deixaram e aí eles tinham um plano chamado Operação Mosquito que era uma operação de deixar ele voltar e no ar derrubar o avião caramba com ele e com as pessoas lá dentro o Leonel Brizola no Rio Grande do Sul ele fez uma campanha importantíssima nesse momento em 61 chamada Campanha da Legalidade onde ele falou meio a um chamou os militares da região juntou a população civil e falou vai deixar esse cara ser presidente e aí eles fizeram uma coisa curiosa que pouca gente também sabe às vezes passa desapercebido no estudo que é os militares aceitaram que ele se tornasse presidente desde que o Brasil fosse parlamentarista e o Brasil foi parlamentarista por um tempo bem curtinho exatamente nesse período curto o presidente tinha pouquíssimo poder o Jango até falava pô me transformaram na rainha fazendo referência a rainha da terra e quem mandava era o presidente da câmara que eu esqueci quem é acho que é Auro de Moura e aí só que depois o Jango falou beleza mas vamos fazer um plebiscito perguntar ao povo pô você quer que eu volte a ser presidente com poderes mesmo presidencialismo e o povo votou e votou pra presidencialismo e ele presidente então assim eu sei que também tem aqueles discursos sobre o Jango não ter sido eleito porque ele foi vice primeiro ele foi eleito pra vice então isso já tem um valor também né popular democrático e segundo ele foi votado em plebiscito pra ser presidente então ele tinha ali todo o aparato democrático podemos assim dizer e aí seria legal alguém fazer um um orif cara e se o parlamentarista tivesse ganho é verdade ia ser completamente diferente cara nossa senhora que rumo que ia tomar tudo cara esse eu não consigo prever esse eu não consigo nem brincar porque esse não quer dizer prever eu não consigo nenhum mas esse eu não consigo nem supor porque o poder legislativo ganha muita força né o enfim pra quem tiver um pouco perdido o Brasil e as democracias mais tradicionais são divididas no poder judiciário executivo e legislativo né e o presidencialismo querendo ou não ele dá valorização pro executivo o presidente que é o cara né o cargo mais importante isso e o legislativo ele também é importante deputados senadores enfim mas ele tá em segundo plano e o parlamentarismo como você citou ele inverte essa ordem troca é o presidente ele é uma figura mais decorativa mas assim vai representar os interesses nacionais enquanto o presidente da câmara e os próprios deputados e tal e eles que elegem o presidente da câmara eles tem muito mais poder sabe então seria uma troca aí de um o nosso congresso ele ia ser o nosso norte principal o que também dá um pouquinho de medo é o que as vezes na época talvez o Brizola fosse um cara que ia ter muito poder cara ele tava ali ele era influente pra caramba Brizola ele foi uma figura muito grande até depois durante a ditadura depois da ditadura depois também foi candidato ao presidente da república oê ele foi candidato foi aliás a primeira eleição ali grande que teve no Brasil depois de tudo isso cara era Brizola Manuf muita gente né é o Colo Ulisses Ulisses Guimarães isso eu acho que essa galera aí ela ia tá num num é ia tá num cargos ali é na assembleia do mínimo é verdade mas aí é isso cara e a gente enfim não sabe o que poderia acontecer mas fica aí um exercício quem quiser escrever escreva também é importante esses exercícios de cultura pop de literatura em geral assim mas é o porão especificamente esse recorte ele se passa algumas horas a história que é as horas que a guerrilheira tá entrando no dops tá tentando resgatar e assim é importante Sérgio que também deixa claro e é jogando que você vai decidindo os passos dela é isso exatamente você tem vários finais você tem várias formas de você entrar no dops tem vários caminhos você pode várias salas você pode não conhecer então rejogar o porão também é uma experiência muito legal que são vários desfechos e aí você pegar um easter egg nas referências é muito como morrer dentro do jogo várias formas de você perder e faz parte eu acho que é impossível não é impossível nunca né mas é muito difícil alguém conseguir zerar sem morrer nenhuma vez e perder né porque não necessariamente você morre mas enfim e aí inclusive eu nem citei eu tô lançando pela editora Record uma editora que rapaziada é muito sangue boa gosta muito do nosso trabalho acredita na gente o beijo pessoal da Record e no porão cara é o nível mais básico possível de RPG sabe a gente gosta muito de RPG a gente é meio nerdola e Giovanni mas a gente pensou assim cara vamos sabe já é fica aí até legal uma porta de entrada pra quem quiser entrar pra RPG não só pra estudar a história do Brasil mas também uma porta de entrada pro mundo RPG sabe a gente pensa muito nisso cara e assim eu tô muito ansioso e Giovanni a gente tem vários planos aí pra outros livros nesse clima de história do Brasil e como que tá aí o lançamento dele como que é então ele já tá na pré-venda já tem um tempinho inclusive pegou top 1 de RPG da Amazon o livro de RPG mais vendido da Amazon foi o porão agora já mudou porque enfim é rápido toda hora de hora em hora muda o ranking e tá vendendo na pré-venda e agora dia 20 eu acho que começa a ser enviado não lembro exatamente a data mas no dia 9 essa data que eu posso estar um pouquinho errado cara no dia 9 eu tô lançando na livraria da vila na Fradi Coutinho aqui em São Paulo livraria da vila original de São Paulo isso clássico linda 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 e vou lançar no Rio de Janeiro também mas a data a gente tá definindo ainda mas uma coisa interessante cara que eu conversei com a Record e a gente conseguiu um cupom pra quem quiser comprar aqui no pessoal que já tá assistindo a gente do Ciência Sem Fim opa exatamente o cupom é Ciência 20 Ciência 20 então vai lá põe aí na tela aí pra galera Cris cupomzinho de 20% quem quiser aí conhecer um pouquinho mais sobre a história do Brasil e se divertir no processo por que não né claro você consegue também é importante lembrar o tema é muito delicado né tô falando de tortura e tal a gente não desrespeita ninguém a gente não tenta tratar com banalidade a gente não tá não é um jogo pra ser engraçadinho não tem piada sabe é um jogo sério é divertido porque é um jogo né mas a gente tenta e eu acho que a gente conseguiu tratar com o máximo de respeito outra informação importante é que ele é muito bom pra ele é muito family friendly né a expressão de hoje em dia não tem xingamento as descrições de tortura e tal a gente tentou deixar a forma mais tranquila possível é aí né o pessoal vai usar aí o cupom isso você compra na pré-venda coloca o cupom Ciência 20 aí ó e aí a rapaziada consegue enfim conseguiu o descontinho coloca o link aí o cupom vai ficar aí na descrição viu galera vocês são fora então joga aí no chat pra galera vai lá e pra quem nunca nunca fez um jogo livro é um negócio muito legal cara eu já joguei vários jogos eu joguei muito cara eu quero até mandar um abraço pro Vasquim amigo meu que lembra muito você cara o jeito de falar né pô é professor de física o Vasquim ele eu e ele na sala de professores qualquer intervalinho era jogar Floresta de Destruição Cidade dos Ladrões sabe esses livros da Aventuras Fantásticas putz era maravilhoso cara era uma época muito boa esses livros cara eu acho que é complexo né fazer esses comentários mas eu acho que a literatura a leitura propriamente dita cara ela faz tão bem pra criatividade de uma criança e adolescente tem que ler eu sempre incentivo a galera leia tem que ler cara tem que ler e esse aqui tem várias imagens também então assim são ilustrações do Carlos Seco inclusive grande artista amigo nosso traço legal né pô e é bem como é que eu posso dizer cru né a gente pensou nisso e o Seco ele faz um ótimo trabalho um beijo pra ele e então aí nesse livro você juntou duas paixões o negócio de jogo livro RPG mais história né exatamente cara que eu eu acho que as mais maiores assim eu acho que é e como eu falei cara a gente tem vários planos pra continuar contando a história do Brasil através do livro jogo vai ser tipo uma coleção a ideia é essa a ideia né vai o primeiro um passo de cada vez né mas a ideia é começar com ele e contar mais sobre a história do Brasil sabe não sabe a ditadura foi aqui contar sobre outros eventos históricos da história do Brasil através de um livro jogo assim já tem os livros os plots prontos assim tudo já eu e o Giovanni a gente é muito viciado em escrever trabalhar junto então vamos ver vamos ver talvez seja um ótimo início isso aí apostando muita coisa aqui cara isso aqui também obviamente mas é que isso aqui é recente lançamento entendi então vamos lá galera pré-venda aí acompanha aí você vai ficar divulgando onde no seu insta em todas as minhas redes no arroba prof.vitorsoares eu tô divulgando lá enchendo o saco da rapaziada me sinto até mal cara eu não sei se você eu não me sinto não mas tá tudo bem quando eu falo posto muito esse pessoal deve estar bolado comigo não mas tem que ser assim é porque pelo algoritmo a gente tem que postar muito pra ir entregando mas eu falo assim as datas e locais de lançamento você vai estar divulgando lá também sim como eu falei 9 de maio aqui na livraria da Vila em São Paulo mas vai ter outra data no Rio que a gente tá definindo ainda mas é isso rapaziada o cupom ciência 20 e tentar vender o porão aí porque tô apostando cara isso aqui acho que vai ser um projeto legal cara a gente tem que ter esse tipo de porque a gente sabe muito de história dos Estados Unidos por exemplo porque a gente sabe cultura pop invadida disso já já nós vamos falar aí dos filmes é cara filme é bom pra caramba mas a gente sabe muito desses países da história dos Estados Unidos principalmente por conta de cultura pop claro sabe a gente foi a gente recebeu muita produção e aí eu falei que eu estive lá agora sempre que eu vou para os Estados Unidos eu vou na livraria aliás trouxe malas de livro e tudo minha esposa fica pistossa com um monte de livro e tal mas você vai lá tem isso cara tem jogo de tabuleiro nem vou falar da segunda guerra uma batalha específica midway tem jogo de tabuleiro tem livro e jogo tem livro tem história em quadrinho tem gráfico e novel tem então e aí é assim porque eu sei que aí tem o livro do Icles que é sobre o dia D que é como foi criado esse mito do dia D como que foi criado assim cara Hollywood assim não só Hollywood não só mas é jogando uma enxurrada de coisa em cima das pessoas não tem como você escapar são várias mídias então assim a pessoa consome daquele jeito que ela achar melhor para ela a gente fala muito de podcast quantas pessoas tem tipo 3 horas dirigindo todo dia aí a pessoa bota o podcast porque para ela aquela rotina faz sentido não aí o cara por exemplo vai lá e compra um jogo de tabuleiro ele vai lá um cara faz um vídeo jogando aquele jogo já passou do tabuleiro para o vídeo um pega um livro que conta uma história e faz um podcast daquilo ali já virou uma outra coisa e aí vai proliferando e assim vai e no Brasil infelizmente não tem tanto e a história é muito rica é muito isso é um lance que a gente o principal motivo para a gente fazer essa coleção e a gente começar essa coleção é justamente porque a gente acha que tem umas histórias vou lhe dar um exemplo aqui sem querer dar spoiler do nosso projeto mas cara na independência do Brasil uma baiana ela e aí os registros dizem que ela apaixonada pelos ideais de independência ela falou meu irmão eu vou pegar em armas e vou lutar pela independência do Brasil e aí pô mas mulher não pode lutar no exército e ela fala então eu vou cortar meu cabelo e vou falar que eu sou soldado Medeiros e ela foi para a guerra e durante a guerra isso é muito curioso Maria Quitéria é o nome da essa manhã é muito curiosa essa história porque quando ela entra se eu não me engano é batalhão dos canarinhos o nome do batalhão dela posso estar errado mas quando ela entra na independência na luta começa ali tudo mais e aí os registros que a gente tem normais só que no meio das lutas das batalhas de independência que teve guerra de independência no Brasil a independência nossa não foi pacífica como normalmente se pensa no meio dela a gente tem no meio dessa guerra de independência a gente tem os registros dos superiores militares pedindo um saião ou seja no meio do conflito descobriram que era uma mulher eita lá e aí você pensa putz então ferrou pra mulher pega um saião pega não sei o que e continuou só pediu a Maria Quitéria foi descoberta e continua aí que tu é importante e ela continuou na guerra pegou uma moral ali ela ganhou uma moral o pai dela ficou muito revoltado com ela ela fugiu enfim mas o Dom Pedro II escreveu uma carta elogiando ela pela bravura olha que história incrível cara que nem conhecida pouquíssimo conhecida tá ligado olha quanta coisa não teria um jogo de tabuleiro contando essa história eu jogaria muito não teria um filme irado muito a gente pode pegar essas coisas a gente pode fazer que Sergião você trabalha com educação assim como eu a gente sabe que talvez a parte mais difícil seja gerar interesse claro o conhecimento bruto honestamente pega um livro e lê tá aqui saca você lê um livro e pronto mas a parte que faz a gente lembrar dos nossos professores do ensino médio do fundamental é quando o professor chamou a atenção quando ele fez você ter interesse pelo conteúdo porque que aquilo ali é tão importante porque aquilo ali fez você olhar com outros olhos é muito mais além vai muito além de simplesmente um montão de palavras escrito num livro claro e essa história da Malectaria é um exemplo tipo assim cara olha quanta coisa não pode ser feita que vai gerar o interesse nos alunos sobre a história do Brasil cara eu acho que cara tem aí um mercado pra ser explorado até olhando pra galera que pensa mais em grana pô vai dar pra ganhar uma grana em cima aí rapaziada claro sabe mas eu acho que mais importante do que isso é a parte de você vai fazer as pessoas se interessarem por história entender de onde veio como é que veio porque veio sabe e o Brasil cara tem umas esse é um exemplo tá pô se eu vou te contar as outras o Vinícius Serreiro mandou um cincão aqui quando a gente tava falando do porão ele perguntou qual a diferença entre golpe e revolução maneiro o golpe de 64 pode ser chamado de revolução pelo outro lado político olha poder pode né ele falou evitem polemizar não não eu não sou beijo pra ele obrigado aí pela doação e eu cara eu evito ao máximo tentar enfim eu tento não subestimar ninguém assim nos debates porque eu acho que todo mundo tem algo a acrescentar e mas assim né novamente poder você pode chamar o que você quiser mas a definição de conceito o conceito revolução e o conceito golpe são conceitos já que a historiografia trabalha há muitos anos o golpe ele é na maioria esmagadora das vezes um movimento que acontece dentro do próprio governo que tira alguns membros do governo pra colocar outros que foi o que aconteceu em 64 você tinha os militares no poder e não somente os militares né tem o historiador Marcos Napolitano inclusive eu tô com o livro dele aqui que fala que o golpe foi civil militar e a ditadura foi militar ele separa ou seja ele quer dizer que o golpe teve participação civil certo de vários aspectos tanto no congresso nas ruas marcha com Deus pela marcha da liberdade com Deus enfim esqueci o nome da marcha mas a marcha por centenas de milhares de pessoas na rua enfim então golpe tem essa definição revolução você tá falando na maioria esmagadora das vezes de movimentos que vem fora do governo pessoas que vem pra fazer uma mudança drástica e assim o que o golpe de 64 fez foi perseguir alguns grupos se não me engano mais de mil pessoas o número eu posso estar equivocado mais de mil pessoas foram perseguidas logo nos primeiros anos pelo Castelo Branco do primeiro presidente e foram caçados vários mandatos de senadores de deputados enfim e que eram pessoas um pouco mais progressistas novamente cara não precisava pegar em armas se você fosse um cara que defendia a reforma agrária só pela ideia você já ia né isso muitas pessoas foram perseguidas muitos militares foram perseguidos enfim então é gente dentro do governo tomando o governo então por isso que a gente define como golpe revolução é um movimento fora do governo que vem e muda tudo quebra os paradigmas transforma revoluciona a sociedade muda e não aconteceu o que aconteceu foi essa perseguição ideológica a alguns enfim algumas pessoas mas as estruturas se mantiveram o Brasil continuou um país capitalista o Brasil continuava um país com as mesmas bases cristãs então você não teve uma mudança pelo menos no começo não teve uma mudança econômica drástica depois que vai ter enfim o governo foi o sistema de governo isso entrou uma ditadura entrou um grupo militar que não era coeso importante aquele negócio que eu comentei agora há pouco que tinha esses atritos internos entrou e tirou o presidente civil que estava eleito o João Goulart então a principal definição é essa não foi o movimento externo foi o movimento do próprio governo do próprio de dentro Ricardo Machado top superchat aí da noite 5490 fala Serjão muita satisfação de ver alguém de Angra dos Reis olha aí ah Ricardo Machado amigo meu é como o Vitão fazendo parte desse mundo de podcasts educativos com você e os professores um abraço conhece ele então pô amigasso meu de muitos anos fiz muito sushi com esse moleque aí gente fina pra caramba legal demais Angra você é lá de Angra Angra do Geis é minha terrinha tá violenta cara é né pô que pena Angra espectro Jaspion mandou cincão Vitor quais as semelhanças diferenças entre o regime militar do Brasil e o regime militar da Argentina nos anos 70 maneiro cara o contexto ele é meio que o mesmo não meio literalmente o mesmo é a mesma época Brasil só o golpe veio em 64 mas o aproveitando a pergunta do Jaspion nunca pensei que ia dizer essa frase mas aproveitando a pergunta do Jaspion o Brasil a Argentina o Chile e as outras ditaduras latino-americanas elas tinham um acordo elas tinham um grupo que a gente chama de Operação com Dor era uma união entre as ditaduras latino-americanas que foram financiadas pelos Estados Unidos então assim era um esquema muito claro de vamos aumentar a repressão e a perseguição política na América Latina porque em 1959 alguns anos antes rolou a Revolução Cubana e os norte-americanos não engoliram aquilo até hoje até hoje não engoliram e aquilo ali fez com que isso aí está tudo num contexto muito maior que a da Guerra Fria né exatamente esse é o ponto chave o Brasil não é um país isolado do mundo né então assim a gente está dentro do contexto mundial de Guerra Fria que é ou você se alinha com os Estados Unidos ou você se alinha com a União Soviética raríssimos países não estavam dentro ou tentavam não estar dentro desse jogo o Jango ele era uma figura que tentava não se alinhar com nenhum dos dois e aí se você não tem uma neutralidade tentava sabe mas na prática o Brasil aliado aos Estados Unidos sempre foi tá não chegou momento algum a se alinhar com a União Soviética mas aí né esse medo essa neurose do comunismo e tal coisa que a gente vê hoje em dia também né que o comunismo ele virou um bode expiatório né olha o comunismo olha como vai roubar tua família começa o seu sírio vai é vai vai fechar a igreja enfim e que é um bode expiatório na prática a gente sabe que enfim mas é com o João Goulart aconteceu a mesma coisa com o João Goulart ele estava sendo enfim o Brasil vai virar Cuba às vezes eu acho que coisa que a gente ouve hoje o Brasil vai virar Cuba e tudo mais e os Estados Unidos uma coisa que é importante os Estados Unidos tem uma participação fundamental durante o golpe primeiro porque aqui no Brasil tinha um embaixador chamado Lincoln Gordon Lincoln Gordon embaixador brasileiro estadunidense no Brasil ele era um cara que tinha uma relação muito próxima com o Castelo Branco já começo por aí porque ele tinha um militar que trabalhava com ele que lutou junto com o Castelo Branco na Segunda Guerra Mundial na FEB quando eles lutaram contra os nazistas lá na Itália então eles eram muito próximos lutaram juntos então o Castelo Branco recebeu rapidamente tem até áudio gravado que esse áudio é pouco divulgado porque nos Estados Unidos uma das estreias das gravações uma das primeiras gravações do salão oval do presidente Kennedy que depois vai morrer meio que durante o processo do golpe ele falando com o Lincoln Gordon e aí como é que está o Brasil preocupado e ele falou assim cara então tem os militares lá que falaram que preferem em guerra do que deixar o comunismo tomar conta e aí no começo o Lincoln Gordon ele até fala mas vamos pensar em golpe não vamos tentar não botar os militares no meio e tal e o Kennedy ele é um cara um pouco mais moderado depois quando o outro presidente vem que já é um cara um pouco mais radical ele fala não vamos vamos apoiar tanto que a Operação Brother Sam uma operação pouco falada que merece também o episódio de Estrada Minha Hora ela colocou montão de navio um suporte militar para o Brasil que o historiador que falou isso se não me engano é o Hélio Gaspari naquela coleção de livros dele sobre a ditadura que é quatro vezes maior do que o número de soldados que estavam no Vietnã caramba na época estava rolando a guerra do Vietnã e o Brasil foi mandado para o Brasil quatro vezes mais pessoas preparadas para resistir caso o Jango tentasse resistir ao golpe só que o Jango importante pelo menos pincelar ele não pirou o Brizola o Brizola da entrevista depois aparentemente meio frustrado mas o Jango falou cara vai ser um tributo de sangue ele usa essa expressão um tributo de sangue muito grande para tentar impedir esse golpe e ele acha que muitas pessoas dizem que ele já sabia da participação norte-americana enfim mas aí é pura teoria e ele preferiu não resistir e aí o golpe rolou sem nada não sei se eu respondi a pergunta do Jasper cara desculpa são várias mas o importante é saber que elas trabalhavam juntas na operação vale a pena pesquisar a operação Condor que aí você entende como que elas funcionavam o Orlando Góes aqui ele falou um negócio muito interessante na época da reserva de mercado isso mesmo cara foi criada uma empresa no Brasil chamada Cobra Computadores que maneiro era a Cobra era famosa e ela copiava? porque é isso mas aí era a cópia tipo oficial porque esses caras da Cobra eles eram os caras que tinham autorização de ir lá fora e trazer a máquina caramba e aí eles chegavam aqui e faziam engenharia reversa pra tentar criar a brasileira e aí ele fala aqui trabalhei como digitador sofri muito com aquele trabalho que maneiro cara boa tá vendo só reserva de mercado vale a pena vale a pena nosso grande amigo aqui do universo nacionalista mandou o cincão aqui pra nós que é o Douglas é o Douglas beijo pro Douglas salve tão amigão grande comunicador isso mesmo então tá aí galera compre lá o porão e vamos estudar sobre isso aí não se esqueçam sempre de colocar no contexto porque isso é importante que tá acontecendo no mundo isso não dá pra analisar o negócio isolado se os Estados Unidos não estivessem apoiando o Brasil nesse golpe eu acho difícil é difícil fazer essas afirmações mas seria completamente diferente foi muito importante esse apoio dos Estados Unidos pra que sabe esse suporte sim sabe pro Brasil não ser um um párea internacional sabe então é esse contexto aí é fundamental rapaziada vale a pena estudar legal demais e agora dois assuntos quero falar com você cara os filmes aí cara do ano passado qual? Oppenheimer? Oppenheimer e Napoleão né é a gente teve dois filmes né é o Napoleão o Napoleão quer questionar é mas olha só Sérgio eu preciso dar um disclaimer antes de falar porque o que acontece eu não sou chato de história de filme e tal sim porque assim eu entendo que não é papel do filme ser uma aula eu entendo isso beleza beleza mas eu acho que o Napoleão as pessoas é um pouco demais né mas eu acho que sabe o que acontece cara as pessoas não entenderam que o filme ele é baseado nas cartas que o Napoleão escrevia pra mulher dele é eu nem sabia disso ele não é baseado na história do Napoleão o cara pegou as cartas lá e ele vai tanto que você vê em várias situações ah eu estou não sei o que é as cartas que ele escrevia então tem tem passagens ali que meio tratam o Napoleão como né aquela hora que ele briga debaixo da mesa com a mulher né é uns negócios meio que é cara enfim é porque assim novamente não é papel do filme ensinar ensinar história não é mas pro Christopher Nolan é cara então é muito mas vou te falar uma coisa cara o Oppenheimer é um filmão o que você achou dele primeiro o que você achou dele ganhar eu achei sensacional é filme de Oscar não é filme de Oscar ele foi feito pra ganhar ele seguiu ali toda a é e obviamente né cara aquela frase que o Oppenheimer fala por exemplo eu participei de um Nerdcast sobre o eu vi claro bom demais sensacional foi muito bom e eu sou muito fã então pô fiquei feliz em participar e aí aquela frase dele lá eu sou a morte esqueci agora a frase destruidor de mundo isso nunca foi comprovado o que ele falou enfim tem uns exageros óbvio mas assim é uma narrativa né que a gente tá contando é aquele negócio que a gente tá falando das personas dos personagens o bad guy o good guy é normal eu achei um ótimo filme eu recomendo pra todo mundo que eu posso acho que tipo assim é é que eu posso dizer é cinematograficamente absurdo né aquelas os takes são grandes é de fazer pensar sabe você se envolve muito com as tramas mas novamente não é um filme de história cara não é um filme de história assim você ele é uma versão ele é baseado no eu li o livro né eu li eu li o livrão e aí o que você achou assim não tem nem como falar o livro é principalmente cara a parte que mais deixa a desejar no filme que eu acho que as pessoas podem até se perder é de por que que escolhem ele pra ser o líder do projeto Manhattan sim sendo que tinha outros ali que eram ganhadores de prêmio Nobel sim ele era um cara vamos dizer cientificamente falando ele era muito novo ainda sim pra ter mas existe um motivo pra ter escolhido ele e no livro conta e no livro conta tem muito mais detalhe que é ele com ele é o único cara que consegue explicar o que porque os outros o cara ia falar com o Feynman cara o Feynman não ia explicar pro cara ele ia falar com o Henrico Fermi entendeu esses caras eles eram físicos o Fermi que era aquele paradoxo lá ele é ele é é o cara que fez o plutônio né cara que maneira ele é o que na verdade ele é um dos caras mais importantes na história toda pois é é o Fermi entendeu porque ele ficou trabalhando lá no em Chicago né que eu acho que ele fica ele não vai pro Los Alamos sim porque ficou uma galera sim fora desenvolvendo essas coisas aí porque o urânio eles não tinham urânio né cara pra fazer a bomba atômica eles não tinham urânio pra testar e fazer e aí quando fazem o plutônio ele fala opa aqui também rolou agora sim e ele tá aqui no filme aparece a hora que eles vão visitar ele num laboratório subterrâneo e aí ele mostra assim é porque tem passagens que pra gente que é da física que é é muito ela é muito importante só que o filme ele passa em dois segundos e no livro desenvolve aí no livro o cara desenvolve eu não li cara e como é uma história muito complexa né muito complexa num momento também muito conturbado né nossa senhora aquele momento ali da história eu acho que é um dos momentos mais conturbados cara porque os caras eles são Estados Unidos e União Soviética são aliados amigos e três meses depois são inimigos mortais né mortais é antagônicos assim pra você ver né como é que o inclusive isso reflete no Brasil né não quero me prolongar Brasil novamente mas a ditadura do Vargas acaba por conta disso porque o Vargas luta contra a ditadura e ele tem uma ditadura aqui e aí isso interfere até na nossa história mas cara a Segunda Guerra Mundial ela não é absurda tratá-la como o evento mais importante dos últimos séculos assim é um evento obviamente que é discutível mas não é absurdo é um evento que é divisor de águas é uma parada que é incrível a própria Guerra Fria você pode analisá-la como uma continuação da Segunda Guerra Mundial como uma consequência mínimo uma consequência então é é muito a gente esteve perto do fim sabe perto do fim com certeza com certeza depois que as bombas nucleares foram jogadas em Hiroshima e Nagasaki a partir dali o mundo até os mais até os mais crentes assim os mais otimismo até eles ficaram pessimistas sabe o mundo ficou tanto porque tanto que toda obra que veio depois é tudo apocalíptica né os filmes todo mundo pós-apocalíptico é isso mesmo é absurdo esse evento esse momento da história projeto Manhattan como um todo é um momento muito putz cara muita coisa estava acontecendo ali sabe até vamos contextualizar para o pessoal ali esse finalzinho aí a União Soviética estava chegando na Alemanha é a Batalha de Berlim estava prestes a acontecer foi quando o Rio desse mata né isso a Alemanha ela faz a Operação Barbarossa que é de respeitar um tratado de um pacto de não-agressão a Alemanha e a União Soviética eram três tinham três inimigos ali a União Soviética os fascistas o nazismo também e as democracias liberais pelo menos é assim que a gente usa normalmente os termos e esses três se odiavam né um quer matar o outro e tal durante muito tempo os fascistas principalmente a Alemanha eles não eram muito causavam uma preocupação mas não era prioridade era mais os soviéticos o grande problema mas aí quando o Hitler começa a ganhar muita força aí as coisas começam a ficar estranhas e aí as democracias liberais decidem fazer alguma coisa tanto que o Hitler entrou o poder em 33 e de 33 até 39 ele cometeu vários crimes vários respeitos ao tratado de Versalhes sabe que vai gerar aquele pô mas ninguém é porque o o o por muitos motivos as democracias liberais elas não queriam já cortar as do Hitler por dois motivos primeiro porque o Hitler ele era bem anticomunista então ele estava expulsando os comunistas da Alemanha e tudo mais e segundo que também eles não queriam começar uma segunda guerra mundial rápido logo na sequência é e aí isso tudo mas aquele dia que a gente teve aqui a gente falou um negócio interessante né que você e o Icles falaram que muitos tratam que não teve duas guerras teve uma só com um período de trégua que a gente chama de período entre guerras entre guerras até uma palavra só entre guerras uma palavra só junta é assim novamente cara é história quando você vai estudando e aí é a grande a grande mágica né você vai conectando as coisas por isso por isso você vai conectando e a primeira guerra e a segunda guerra mundial elas não tem essa terminologia à toa uma acontece por causa da outra a primeira guerra mundial ela acaba culpabilizando a Alemanha por praticamente tudo uma coisa curiosa é que quando acaba a primeira guerra mundial 1918 os Estados Unidos através do presidente Woodrow Wilson eles tentam fazer o que eles chamavam de uma paz sem vencedores e sem vencidos que era o seguinte vamos criar aqui o que a gente chama de 14 pontos de Wilson ah sim famoso famoso e esses 14 pontos eles meio que tipo assim é o pós guerra eles estavam decidindo o pós guerra e nesse 14 pontos de Wilson a ideia dos Estados Unidos era meio que tipo assim não culpabilizar demais a Alemanha e nem era muito por conta desse lance de ascensão que podia ter lá que não sabia o que ia acontecer mas era mais porque era ruim economicamente para os Estados Unidos que um país ficasse muito ruim e os outros sabe era legal ter uma construção geral da Europa e os Estados Unidos reconstruindo que é isso que vai acontecendo e aí os 14 pontos de Wilson vão ser sumariamente ignorados o acordo pós guerra definido é o tratado de Versalhes que é o extremo oposto que ele é o que? a culpa da primeira guerra é da Alemanha culpou 100% praticamente a Alemanha a Itália ela muda de lado é até a grande piada que tanto na primeira quanto na segunda muda de lado que a Itália ela tem um lance que ela promete-se para a Itália algumas terras só que não dão para ela inclusive esse remorso que os italianos vão ter é justamente por isso porque pôs mudaram de lado lutaram contra a Alemanha mas não deram o que prometeram para eles isso vai ajudar o Mussolini a ganhar força lá e aí quando culpam a Alemanha por tudo a Alemanha entra numa crise absurda sabe é algo é pior do que a crise dos anos 80 aqui no Brasil que a gente chama de década perdida e aí nessa época tem as fotos aí de gente queimando dinheiro em lareira gente fazendo pipa de dinheiro porque o dinheiro não valia nada nos marcos alemães e aí tem uma foto eu tive agora lá em Dallas lá tem o museu do holocausto nossa nós fomos visitar lá e tem uma foto que é as crianças empilhando isso pilhas e pilhas de dinheiro e não valia nada a hiperinflação né cara inflação ficou um negócio absurdo lá e isso tudo fez com que os grupos mais radicais dentro da Alemanha ganhassem força e os grupos mais radicais que tinham na época eram os comunistas revolucionários com intenções bolcheviques mesmo assim influenciados pela União Soviética e do outro lado veio uma resposta e a resposta que veio é uma resposta que não tocava no cerne da elite que é a propriedade privada enquanto os comunistas falavam vamos abolir a propriedade os meios de produção né porque a propriedade privada não é a tua casa não é tipo as fábricas as terras coisa que produz enquanto os comunistas falavam isso os fascistas falavam assim não a gente vai caçar os comunistas vai meter uma ditadura e tal enfim mas a propriedade mantém e aí a elite apoia porque a elite vê no governo que existia uma república democrática na Alemanha logo depois da primeira guerra mundial que a gente chama de república de Weimar a república de Weimar ela dura ali um tempo e ela até começa a melhorar olha que coisa a história é muito implacável ela começa a melhorar só que em 1929 vem a crise de 29 então quando a Alemanha dá aquela pequena pontada fugindo daquele período de caos o mundo todo afunda junto o mundo todo menos a União Soviética porque a União Soviética ela tinha uma economia planificada e muito interna industrialização enfim então ela estava focada em ser autossuficiente enquanto o mundo capitalista liberal recém criado recém desenvolvido ele era todo interconectado então se os Estados Unidos a bolsa de Nova York quebrou o mundo todo vai sofrer junto sabe e aí isso tudo fez com que o nazismo acendesse os radicais e aí a segunda guerra acontecesse então fiz uma pequena linha do tempo aqui bem resumida mas então a primeira guerra e a segunda guerra elas tem uma linha clara conectando uma outra entendi e aí lá vai rolando a guerra tal não sei o que os Estados Unidos entram na guerra mas no finalzinho né isso os Estados Unidos eles editam só que aí uma coisa curiosa que Pearl Harbor é um evento que os estadunidenses também trabalham muito no cinema né enfim tem até filme ruim tem é ficar quieto né os caras os caras gostam mas o esse evento ele é fundamental assim porque o que acontece né cara os Estados Unidos e o Japão eles tinham interesse que estavam prestes a conflitar mesmo porque o Japão ele estava sendo imperialista na Ásia só que o Oceano Pacífico ele gosta dos Estados Unidos né Califórnia aquela região e em muitas ilhas os Estados Unidos já dominavam ilhas no Pacífico então era uma questão de tempo para os dois países entrarem em conflito e entraram né os japoneses eles porque os Estados Unidos pararam de vender petróleo para o Japão e isso tudo vai corroborar para o Japão ficar revoltado e aí o Japão ataca por rabo e esse ataque cara ele mudou os rumos da guerra é óbvio que não tem como saber o que aconteceria porque dois eventos aconteceram meio paralelos esse que é a entrada dos Estados Unidos e a Operação Barbarossa que eu comecei a falar e a TDAH jogou para longe que é o Hitler de ir respeitando o pacto de não agressão o Hitler assinou um pacto de não agressão com a União Soviética no começo da guerra não literalmente o Hitler mas os líderes os líderes militares eles assinaram tipo assim ó eu vou fazer uns negócios aqui União Soviética mas eu não vou mexer contigo e é isso eles dividiram a Polônia vão invadir metade da Polônia e você invade a outra e a gente não se toca só que aí quando o Hitler pensou porque teve um momento da guerra na metade da guerra na metade da guerra a Inglaterra estava sozinha no ocidente lutando contra a Alemanha nazista então nesse momento o Hitler falou cara aqui já está garantido aqui já ganhamos no fronte ocidental eu vou me virar para os comunistas agora e aí ele começa a Operação Barbarossa que é um ataque à União Soviética só que esse ataque o inverno russo ajuda é um ataque que vai frustrar os alemães vão chegar até a Batalha de Stalingrado batalha famosíssima talvez a batalha a batalha sabe essa batalha tem episódio no Estado de Minha Hora sobre isso que eu contei que é a batalha que os alemães vão apanhando assim tática de guerrilha tática de não é guerrilha o nome cara de ir destruindo as coisas tem um nome para isso que eles também fizeram contra o Napoleão olha que verdadeiro nos russos e aí foram indo indo terra arrasada isso eles foram indo e aí em Stalingrado eles não conseguiram avançar algumas pessoas gostam de falar sobre decisões erradas do exército alemão que é possível enfim aqui hoje é fácil a gente olhar mas ali em Stalingrado a partir dali a coisa começou a voltar e aí a volta da batalha de Stalingrado é a volta que mata o Hitler que o Hitler suicida então é cara é um evento implacável assim a parada é louca então aí que é o exército vermelho vindo vindo para cima com tudo exatamente que aí era gente para caramba era muita gente o exército vermelho era quantos vermelho era milhões é a maioria esmagadora o Icles conta isso no livro dele dia D livro fundamental ele me deu um beijo para o Icles inclusive vou trazer o Icles aqui cara para ele falar do seu livro eu pilho muito vou adorar se ele aparecer aqui mas é nesse livro ele conta que a maioria esmagadora dos soldados que morreram na segunda guerra mundial eram russos soviéticos então se eu não me engano eu posso estar errando o número mas é tipo assim a cada 10 uns 7 eram russos soviéticos então é a quantidade o país que mais sangrou na segunda guerra mundial tanto que lá na união soviética não era a segunda guerra mundial era a grande guerra patriótica porque obviamente o governo olhou para isso e falou cara isso é um evento de formação da nossa identidade lembra que a gente falou do bagulho do México da independência do Brasil da proclamação da república de formação de identidade o governo soviético falou cara isso aí é um evento canônico é um evento que monta nosso cerne enquanto sociedade e aí usou como propaganda por todas as outras décadas é um evento muito importante para a história soviética entendi e aí eles vão lá empurram lá o Hitler se mata é porque ele sabe que vai morrer enfim ia ser muita humilhação para ele e tal e aí o exército vermelho começa a voltar para ir para Manchúria não é isso? é porque o que acontece rolou porque aí sobrou só o Japão para o pessoal entender a Itália já tinha caído até um pouco antes a Itália caiu um pouco antes Mussolini foi posto em praça pública de uma forma bizarra cabeça toda espancada enfim aí o Hitler se mata em 85 na batalha de Berlim e sobrou o Japão e o Japão exatamente o Japão estava sozinho lutando só que a luta do Japão era uma luta um pouco mais individual com os Estados Unidos só que não era somente ali na Ásia o Japão que era o imperialista a China uma das coisas mais tristes da história que a gente estuda é o massacre de Nankin que é um evento da invasão do exército japonês imperial japonês na cidade de Nankin na China eu não vou entrar em detalhes porque é realmente muito as fotos tem fotos disso são fotos assim isoladoras mas o Japão dominava aquela área toda e o eu estou tentando lembrar o nome da conferência o Stalin e o Churchill e o acho que o Roosevelt hoje estou ruim de nome eles fizeram uma conferência se não me engano é uma conferência de alta se não é de alta eu acho que é de alta eles porque tem a de alta e tem a de potes enfim mas eu acho que é de alta essa conferência de alta eles estavam definindo já tipo assim de Atal a União Soviética vai lá e liberta Manchuria tá ligado eu fiz o episódio do História Meia Hora sobre a libertação do Manchuria então eles estavam definindo como que ia ser o final da guerra vamos dizer assim e até o pós já estavam conversando do pós-guerra porque já estava definido já ia ganhar mesmo os japoneses estavam jogando kamikazes sabe eles já estavam tipo assim porque o Japão desde a invasão mongol o Japão lá enfim na Idade Média o Japão ele tem ele tinha esse esse mito também fundador que é o do ah do guerreiro é mas é porque rolou um evento especificamente de duas invasões mongóis que supostamente o imperador teria invocado os kamikazes que é as tempestades divinas kami é divino casa é vento tempestade tá o furacão e aí nesses eventos eles salvaram de uma forma milagrosa o Japão da invasão dos mongóis que tinha dominado todo mundo os mongóis então existindo na cabeça a mentalidade aquele filme putz desolador também que é o túmulo dos vagalumes uma das últimas lindas esse filme e putz é fundamental você vai chorar muito mas vale muito a pena que é um anime ele é de desenho ele conta tem essa na final do personagem principal descobrindo que o Japão perdeu ele ué eu não entendendo como se o Japão perdeu o Japão ele é a gente era né tá ligado e aí enfim quando e os japoneses já estavam mandando de pessoas se suicidando por isso que o nome é kamikaze pra fazer referência mitológica né a essa resistência mongol e eles estavam se jogando então era questão de tempo se você prolongasse um pouco mais eles iam desistir na conferência de alta eu acho que é de alta eles já tinham definido data tipo assim ó dia tal a União Soviética vai invadir ali a Manchul vai libertar tal região só que então aí o exército Hermídia saiu pra ir lá pra Manchul exatamente e tava tudo certinho né isso acordado só que paralelo a isso lá nos Estados Unidos tava o desenvolvimento da bomba atômica exatamente que atrasou porque os caras queriam jogar na Alemanha aliás o sonho do Oppenheimer era matar alemão né ele era bem anti alemão ele queria matar porque ele tinha lá o problema principalmente com o professor dele né que foi perseguido e tal e aí ele levou pros Estados Unidos muita gente nesse contexto foi perseguida e expulso e aí o atraso chegou no momento que aí não tem onde jogar né porque aí não tinha onde jogar a Alemanha já tinha a Itália e aí vão fazer o que e o Japão pô mas o Japão a União Soviética não tá indo lá mas vamos ter que usar assim mesmo e não somente por isso né porque e tem um negócio de data ali que é muito próximo né cara a bomba cai o dia depois o exército vermelho chega né isso exatamente é bagulho de data né tem a história do Tsutomi Yamaguchi né que eu já contei na última vez que eu vim aqui só pra relembrar que é o cara que tava em Hiroshima aí caiu a bomba em Hiroshima ele foi a trabalho pra Hiroshima ele caraca sobreviveu e meu Deus do céu ele ficou alguns dias lá vou voltar pra minha casa em Nagasaki e aí também tomou outra bomba nuclear e sobreviveu também as duas bombas nucleares isso aí putz cara isso aí também é outra história absurda mas enfim é e exatamente né e aí os Estados Unidos também eles tinham muito medo de uma possível sovietização do Japão sabe se a União Soviética invadisse o Japão invadisse o Machú e dominasse aquela região eles iam ficar maiores indo mais fortes mas os caras não eram amigos e eles tinham medo do que? é foda né como assim? não ah os soviéticos e os os americanos eram amigos né esse tipo de amigo aquele amigo já olha estranho já ele já se olhava estranho há muito tempo porque como eu falei né cara eles eram antagônicos assim ideologicamente falando né cara enquanto um queria abolir a propriedade privada dos meios de produção o outro exaltava então eles tinham visões completamente antagônicas da realidade do que era bom do que era certo e eram inimigos também né como eu falei também durante muito tempo a ascensão fascista na Itália na Europa foi boa pra afastar muito comunista de lá tinha uma uma comunista chamada Rosa Luxemburgo lá na Alemanha que ela botou muita gente na rua na Alemanha na Alemanha rolou a possibilidade de abraçar a União Soviética assim tinha um movimento forte comunista lá só que os nazistas foram implacáveis com milícias com as SS as polícias que perseguiam e primeiro com grupos paramilitares depois com as polícias né e aí expulsou os comunistas de lá sabe então assim durante um bom tempo eles se apoiaram ali momentaneamente porque o Hitler era uma ameaça mundial mas logo depois já era inimigo de novo logo instantaneamente depois e esse lance aí os Estados Unidos ele quebra quando ele joga a bomba lá no Japão porque eles tinham decidido vamos dizer que a União Soviética ia lá ia libertar Manchuria era isso e tava tudo decidido tava e aí de repente os Estados Unidos antes joga a bomba né exato isso aí pegou mal pegou muito mal mas ao mesmo tempo o argumento dos Estados Unidos é muito claro nessa época né os japoneses eles não iam parar entendi ia ter mais sangue mais gente lutando olha quanto tempo a gente teve que fazer algo cirúrgico e drástico mas pra estancar mas era certo que o exército vermelho ia ali ia detonar tudo ia ganhar fácil ia ganhar mas aí guerra e mais guerra prolonga a guerra e aí resiste numa região foge pra outra enfim o argumento dos Estados Unidos não tô falando que tá certo ou errado o argumento deles então eles assim enxergavam e os Estados Unidos eles lutaram contra os japoneses na guerra do pacífico e eles falavam que os japoneses tem uma série eu li o livro The Pacific que chama sim que conta toda a história da guerra que é um outro capítulo muito legal e pouco estudado cara pouco né pouco estudado da segunda guerra mundial mas tem uma série né tem uma série tem uma série que foi baseada nesse livro aí que é o enquanto tem o Band of Ball que a gente falou no outro episódio enquanto tem o Band of Brothers que cuida ali da parte da Normandia da invasão tem o The Pacific que conta dessa história aqui que é uma história sensacional é terrível porque é guerra sim lógico é uma história muito foda visualmente ela é assim fascinante porque você tá falando de guerra de ilhas você vai numa ilha domina uma ilha depois você vai pra outra com porta aviões isso uma coisa de louco e aí você tem que dominar aquela ilha porque aquela ilha ela é um ponto onde você vai conseguir botar combustível ali e aí ela nem é tão importante mas você vai botar o combustível ali ela lida estratégica tá ligado e aí esses xadrez assim no mar é bem curioso assim vale a pena dar uma estudada separada na guerra do pacífico ela aconteceu junto da segunda guerra mundial é um evento da segunda guerra mundial mas ela tem esse ar separado assim quase como se fosse paralelo como se fosse uma guerra ali né só exatamente e também teve a participação brasileira a FEB ela foi lá a Força Especionária Brasileira que inclusive alguns personagens que eu falei hoje como o Castelo Branco o Rui Moreira Lima participaram da invasão à Itália principalmente a Batalha de Monte Castelo que é mais famosa mas também foram várias outras onde eles libertaram a Itália dos nazistas um tio da minha mãe participou sério mesmo fracinha é que foda falecido falecido muito velhinho tinha eu tenho eu tenho até hoje o negocinho que ele usava lá da cobra fumando sério manda uma foto manda eu tenho a insignia os negocinhos que eles usavam o pet o Brasil não entra numa guerra nem se a cobra fumar a cobra fumando tem umas fotos maravilhosas do Brasil na segunda guerra mundial ele desfilava tudo lá tocando pandeiro um pagodão e aí tem um que é aniversário Hitler aqui estamos gastando aí tem um tirando um onda os brasileiros os caras botando tem uma foto clássica eu esqueci o nome do soldado botando uma bala no canhão e aí a cobra está fumando é isso mesmo muito simbólico sabe aí então o Estados Unidos vai lá e joga no filme eles tratam isso que isso aí é meio que verdade mesmo porque na verdade todo mundo pensava que quando fizesse o teste não ia precisar jogar isso porque o mundo ia olhar e falar caramba é melhor a gente não tem mais guerra não entendeu mas não deu muito certo a Trinity a Trinity a primeira bomba não deu muito certo não tiveram que que jogar e tal e do meu lado vou falar um negócio porque a Trinity é muito mais fraca é importante lembrar do que foram jogadas a Elastina Gazaki bem mais fraca bem mais fraca do meu lado existe uma discussão muito grande no meio científico que tristemente ou não discutir isso aí são alguns momentos principalmente de guerra onde a gente tem os maiores avanços da ciência sim então tem dois momentos onde os Estados Unidos jogou dinheiro infinito em coisa científica corrida espacial um foi na bomba atômica e depois a corrida espacial a corrida espacial também é um evento ímpar dois eventos mas a corrida espacial é muito obviamente acontece de guerra fria mas ela é muito menos sangue derramada ah sim ali não tinha sangue tirando dos bichinhos que foram tirando da laica e de alguns bichos mas ali aquela reunião da bomba atômica eu acho eu acho que até que é o Caião que fala lá no Nerdcast que eu acho que nós nunca mais na história vamos ter uma reunião daquela de físicos cara só a Nobel cara era Feynman Fermi Oppenheimer fora os outros lá todos aquela alemãozada toda ali eram os caras muito que maneiro né cara e eles conseguiram se reunir todos eles pra poder trabalhar só que eles não sabiam também né eram só seis né que sabiam o que que estavam fazendo tinha uma noção né enfim o Fermi lá fazia as coisas dele lá do Pluton e nem sabia porque que ele ia ser usado o Feynman tocava o bongo dele que ele tocava o bongo aliás as cenas que aparecem isso que é legal cara porque no filme aparece ele tocando bongo só que nem fala o nome dele direito mas o carinha tocando bongo é o Feynman é o Feynman que ele toca é o tocador de bongo cara que maneiro adorava o Brasil entendeu adorava samba e tudo e ele ficava tocando bongo e tal mas é um filmaço né é eu recomendo pra todo mundo putz que isso enquanto o Napoleão não recomendo e o Napoleão não eu acho que é ruim você acha que é ruim mesmo eu acho que é um filme meio ruimzinho meio bobo mas historicamente ele resume um pouco do que foi a vida do Napoleão ou nem tanto também acho que a vida eu não sei cara porque honestamente vida privada enfim é mais não mas assim de alguns momentos históricos aí do Napoleão começa com a batalha dele lá contra os ingleses né ali no litoral é mas o tem um bagulho lá do Egito também nada a ver aquele negócio do Egito nada a ver ele subiu naquele banquinho pra olhar pra enfim cara eu novamente assim eu não sou chato mas ele teve um papel no Egito que ele roubou os negócios lá não roubou? você tá falando do nariz da esfinge? não não que a galera fala né tem essa mas aí putz não não mas ele roubou coisas do Egito pra levar pra pra França não roubou? não chegou a roubar? eu não sei realmente eu não sei mas o que se fala é isso né que ele teria jogado uma bala de canhão no nariz da esfinge mas assim é até meio cômico isso assim dentro da história assim putz cara né e meio que dá uma pincelada isso o filme então assim eu acho que novamente cara Oppenheimer não filmou um e tem que ver mas Napoleão acho que nem tanto que a crítica também não abraçou também é a crítica achou meio pode crer ele é meio doido eu ouvi o episódio que você fez junto com o Icles lá no no Obrigo História né sim que é você participa tem um outro professor que participa também eu esqueci o nome dele que conta a história lá do Napoleão e conta a história inteirinha vale a pena ouvir pra quem gosta disso aí e o pessoal fala mas eu acho que é isso cara porque como o Napoleão foi baseado naquelas cartas que ele escrevia entendi é uma visão é uma visão diferente né é novamente cara não é papel desses filmes serem historicamente acurados então tudo bem tem algum filme de Napoleão que é legal não que eu conheça cara o Icles fala muito de um que ele até fala que é impossível alguém se preocupar tanto com os detalhes porra o Icles podia enfim mas tem um que ele gosta bastante da década de 70 ele elogia muito esse filme se eu não me engano é Waterloo algo assim passa a batalha de Waterloo mas eu não vi então não sei te dizer mas tem muito filme histórico bom eu acho que a gente que estuda história é porque novamente não é muito história é um entretenimento que ajuda a gente que estimula ajuda a visualizar também isso é um papel bom que as vezes a gente lendo a gente se perde e aí vem o filme e ele nos localiza mas você acha que não é importante também o filme chamar a atenção pra pessoa e pô agora eu vou atrás da história do Napoleão 100% a gente gostou de ciência é assim né é bem que assim vendo filme vendo ficção científica sabe não eu acho fundamental cara não sou eu acho que aquele negócio que a gente tá falando do Estado do Brasil falta aqui no Brasil isso falta filme sobre Maria Quitéria e por que você acha que falta cara qual que você eu acho que primeiro cara eu como eu faço podcast de história eu e não sou o único a perceber esse efeito outros professores de história que fazem conteúdo também relatam pra mim a mesma coisa o desempenho de um episódio de história do Brasil é tipo em 60% de um desempenho de um episódio sério cai muito as plays por que será isso menos interesse né cara quando você fala de quando você fala de Projeto Manhattan ele é muito ouvido um dos mais ouvidos do episódio e esse episódio é muito bom o seu episódio do Projeto Manhattan sensacional obrigado obrigado tentei resumir lá e aí nesse episódio eu lancei junto com a época do filme tá ligado e aí tu falou muito pega esse hype também eu sou bobo e aí isso tudo as pessoas vão querer imagina alguém que ouviu Projeto Manhattan Oppenheim é filme você querendo ou não essas coisas pipocam na tua timeline na tua vida e aí você tá lá vai dirigir um carro tu vai ver o história de meia hora por exemplo aí tu passa Projeto Manhattan ah aquele bagulho o que é isso aqui deixa eu ouvir isso aqui é e aí por exemplo quando você alguém um ouvinte aqui chegar em casa e aí alguém fez um vídeo sobre contando a independência do Brasil se a pessoa me viu falando aqui com vontade com a história da Maria Quitéria talvez a pessoa clique aumentou a chance dela clicar então eu acho que é exatamente a falta de coisa que não alimenta mais coisas pra nascer é que o sistema ele tem que se retroalimentar tem cara precisa e novamente cara tem muita coisa na história do Brasil que é surpreendente e que vale muito a pena gastar um tempinho principalmente local cara eu acho que esse é um lance que falta muita coisa muita gente não olha muito pra história local sabe você que é de Goiás por que Goiás é Goiás o que significa o nome Goiás de onde que veio sabe como é que aconteceu uma guerra em Goiás uma batalha importante sabe cada estado vai ter eu acho que os mineiros nisso eles são bons sério eu acho que os mineiros eu morei em Minas muito tempo mas tu é de Minas não não sou não mas eu morei lá muitos anos eu nasci no Paraná na verdade mas como eu morei em Minas principalmente na época da escola então todo esse lance da história em confidência mineira os mineiros parece que eles são meio que ufanista no caso pra eles não no caso de Brasil mas na coisa da história eu também não conheço outros estados mas pode ser que Recife eu já fui algumas vezes e sei porque lá tem a tal da colonização que é diferenciada dos holandeses né então ali tem uma uma coisa também que você vê que tem uma diferença em vários aspectos principalmente na parte científica sim astronomia lá em Recife é um negócio assim muito por conta dos holandeses e tal mas eu falo de história local talvez os mineiros cara não sei o pessoal do Rio Grande do Sul também é Gaúcho Gaúcho é bem bairrista normalmente bairrista e tal pernambucano também ele é muito paulista também um pouco cara eu sinto o que São Paulo que é uma megalópole cosmopolita pra caramba então tem muita gente fora aqui eu tô aqui agora eu não sou daqui você também não é a gente veio pra cá enfim é aqui tem muito da história aí de 32 Bandeirantes os bandeirantes também são muito e a história de 32 a Globo fez até novela recentemente então olha só a Globo fez novela o fato da Globo fazer novela imagina o quanto que isso não fez as pessoas estudarem e correrem atrás da Revolução de 32 e eu vou muito pra uma cidade que foi uma das mais importantes na Revolução de 32 que é Itararé que é na divisa com o Paraná tem a batalha de Itararé aliás na novela aparecia lá lá mesmo não era lá mas eles falam de lá direto então tem sim mas aí o paulista em si mas é por conta disso porque aí teve aqui um fato constitucionalista contra o Vargas e aí você tem um monumento aí você tem o negócio ali o obelisco aí você tem outro negócio como eu falei São Paulo tem um lance de bandeirantes também que eles usam essa imagem do bandeirante o bandeirante nas pinturas e tal eles são meio europeu assim né com bem vestido e tal e na prática eles não eram não era muito comum o bandeirante ser mestiço e também estar com roupas aleatórias mas pra criar era o cara que parecia né bravar entrar pelo interior exatamente fora que os bandeirantes também cometeram absurdos escravizaram indígenas era muito comum que os indígenas eles fossem disputados entre bandeirantes e jesuítas encontrou um povoado indígena e aí se os jesuítas chegassem antes e catequizassem não podia mais escravizar mas aí se o povo desenrolava ali você escravizava antes sabe coisas horrorosas os bandeirantes os bandeirantes invadiram o quilombo dos palmares eles que destruíram o quilombo dos palmares o quilombo dos palmares pô existiu durante 100 anos cara 20 mil pessoas moravam lá essa quantidade nessa época tá falando do século 17 inteiro é muita gente é nível de cidade grande sabe o Tiago André do podcast História Preta ele fala bastante sobre quilombo e tal muito é surpreendente sabe e os bandeirantes eles são o mesmo assim eles são utilizados como esse passado idealizado pra formar a identidade paulistana sabe é teve eu lembro aqui de várias coisas a Globo a Globo fez bastante coisa ligada à história do Brasil fez a muralha aquela série né que mostrava os caras subindo a Serra do Mar né isso pra chegar aqui em São Paulo então algumas coisas assim pontuais principalmente novela das 6 eles sempre pegavam coisa histórica é pegavam alguns fatos históricos ali porque novela das 6 eu acho que tinha algum pacto alguma coisa tinha que ter sépia né fica aquele clima né chocolate com pimenta tá ligado tem que ter aquele clima velho assim mas assim no final das contas sendo bom ou ruim não importa ajuda né ajuda 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 exato cara exato o que foi essa muralha aí por que esses caras queriam subir isso aí e também até pra você corrigir a novela você estuda tá ligado pô mas o Dom Pedro não falou isso não falou o dia do fico é isso mesmo teve uma novela mais recente já na época eu parei de ver novela quem cresceu nos anos 80 90 via novela óbvio né todo mundo tinha que ver só tinha uma coisa pra ver e aí mas aí recentemente é mas teve uma recente aí contou a história com o Dom Pedro mas eu não vi e aí pô mas eu sei que rolou um muitas pessoas querendo saber sobre ele sabe é legal cara é fundamental e aí você que produz conteúdo você sente esses sinto esses bump assim é o público eu você falou no começo né que não lê comentário você realmente não pode ler comentário não pode ler comentário mas eu leio os e-mails né cara quando a pessoa o e-mail ele filtra o carinho né e até as críticas boas porque a pessoa quer te xingar ela vai lá e xinga e vira as costas acabou morreu pra ela aquele assunto e-mail mas tem uma barreira né mínima né é engraçado como é que funciona o cérebro humano mas o e-mail a pessoa tipo assim pô vou gastar um tempo digitando e-mail aí as críticas são boas os elogios as sugestões a qualidade aumenta aí os e-mails eu leio os e-mails eu leio e aí eu recebo muita sugestão de episódio todo dia e aí quando vem de uma coisa específica pô tô no sendo alguma coisa e geralmente é um filme é uma série sabe é pô é bem eu tô recebendo muito sobre o holocausto brasileiro só que pô que é um livro da Daniela Arbex que saiu saiu não o documentário foi pra Netflix também tem esse fenômeno né Netflix é tão grande que quando a Netflix ela compra os direitos de alguma série de algum documentário aí ele sobe pro hype né mas é um documentário já até antiguinho já e aí muita gente fica mandando né tipo assim pô faz o episódio do holocausto brasileiro né lá em Minas de Barbacena e aí só que hoje é pô uma coisa também um problema muito comum é lá no hospital colônia do manicômio de Barbacena conheço exatamente bizarro o que aconteceu lá também é inacreditável assim mas eu já tenho episódios sobre o holocausto brasileiro só que é eu entendo né tipo tem muito episódio de história meia hora tem quase 400 e aí as pessoas é enfim não conseguem às vezes não pesquisar a palavra certa enfim mas é acontece bastante mas Barbacena foi um lugar louco assim uma parada que é inacreditável assim como que quando a Daniela Arbeck essa jornalista que escreveu esse livro ela viu as fotos ela falou cara isso parece o holocausto e aí por isso que veio o nome holocausto brasileiro se eu não me engano eu posso estar errando o número novamente tá aqui no início enfim não sabia que ia falar sobre isso mas se eu não me engano foram 40 mil pessoas que morreram lá é uma coisa inacreditável e gente muitas pessoas assim que mulheres que tinham problemas às vezes mínimo perseguidos políticos eram mandados pra lá homossexuais eram tratados como doentes e eram mandados pra lá pessoas que não tinham uma condição enfim a gente já pode criticar o fato de existir manicômio né Anísio da Silveira até para explicar o pessoal Barbacena cidade de Minas isso interior de Minas é obrigado que ela é famosa por ela ter um manicômio foi famosa né isso por conta disso e muita minha mãe chegou a dar aula numa faculdade lá e tudo eu fiz um show lá com o Matanza a vida é louca visitou lá e tudo mas não visitei o museu que é onde hoje fica onde era né então acontece isso mas não era só no final das contas começaram a mandar pra lá um monte de gente não tinha nada a ver né é o documentário é muito bom o documentário o livro é ótimo e tá ainda na Netflix? tá se eu não me engano tá se não tá sabe agora essa semana mas é muito bom e é realmente assim desolador cara porque tem muita gente que tá viva né que passou por aquilo assim você vê um senhorizinho explicando é nossa sabe é realmente tortuoso assim uma coisa também que acontecia muito cara não vou entrar em detalhes porque eu posso errar um nome aqui e aí é até um pouco perigoso posso assim dizer injusto também mas algumas universidades elas contratavam principalmente pra fazer experimentos experimentos e pegavam corpos pra dar aula isso aí é a parte muito famosa até lá é isso aí é exato tipo assim você vai conseguir tantos corpos eu nem consigo aí matava os outros e aí entregava o corpo pra alguns universidades aqui tem um monte a gente leva pra vocês é isso mesmo é isso daí o Diego aqui falou que Napoleão foi quem achou a Pedra da Roseta isso não foi bem ele mas sim a Pedra da Roseta do soldado dele lá que foi fundamental a Pedra da Roseta é uma coisa um achado incrível eu vi ela lá em Londres você viu cara eu vi cara eu tenho eu tenho eu comprei até o desestressador aquele negocinho de apertar meu é a Pedra da Roseta muito foda muito foda mas a Pedra da Roseta é um é um negócio sensacional né se não me engano tá escrito o escrito em si não é tão importante mas é a mesma coisa escrita em três línguas que é o hierógrafo antigo o egípcio antigo o egípcio moderno e o grego e aí por isso através disso a gente conseguiu traduzir é um dicionário né um dicionário da antiguidade maravilhoso Caipa de Roseta salve pessoal li no chat GPT hum lá vem que inúmeros cientistas morreram ou foram presos por perseguição política na na revolução russa sim é verdade ah cara provavelmente sim a revolução russa ela teve uma guerra civil logo em seguida em 1917 nos próximos anos que matou muita gente assim foi uma guerra de gente que era contra a revolução e dos russos e dos o exército branco assim que era chamado o exército vermelho que foi desenvolvido pelo Trotsky inclusive ele foi o cara que vai organizar lutando contra o exército branco sabe eles vão entrar em conflito e vai muita gente morrer também é possível não sei especificamente se cientistas mas é bem provável assim não sei te dizer a galera tem um estigma pensa que eu vou defender sabe um país tem pergunta aí né Cris coloca aí pra nós usuário cara você tem que ir lá se inscrever pra aparecer o seu nome ali direitinho usuário 2805075 parece o número dos caras na guerra dog tag né boa noite Serjão foi um prazer participar do equilíbrio com todos vocês em Dallas olha aqui quem é Daniel é o piloto ah é o piloto que tava lá com a gente legal cara que maneiro valeu Daniel tamo junto aí cara nós reunimos uma galera lá foi muito bom muito bom mesmo grande abraço cara esse aí é outro ó 860749 me chamo Ricardo ah preciso da sua ajuda para ganhar no trabalho da escola meu grupo ficou encarregado de atacar o uso da energia nuclear atacar eu não vou atacar não cara você descerrou porque eu sou o cara que defende o uso o Vitor é lá da cidade que tem a usina cara pior que eu sou bem a favor do uso da energia nuclear também eu sou bem a favor também mas não tem problema não você pode falar de lixo nuclear então mas aí que tá eu ataco a fissão nuclear olha aí ó importante isso eu já não sabia fissão que é o que tá lá em Angra que é Chernobyl e tudo que ela sim gera muitos problemas acidentes lixo radioativo e tudo mais agora a gente tem a fusão nuclear que é o que a gente tá buscando fazer e aliás vou até falar aqui pessoal tomem muito cuidado porque tem um vídeo aí de um maluco aí viralizando esse é maluco maluco mesmo só começa que ele fala que ele tem oito mil e tantos anos perfeito daí pra frente vem conteúdo confiável ele fala do segundo sol chinês perfeito que ele fala que a China está construindo uma outra estrela cara não tem nada disso parece provável o segundo sol chinês é o nome que os chineses deram para o reator de fusão nuclear deles um Tomanaque eles deram esse nome de segundo sol porque o processo de fusão nuclear que acontece no reator é o mesmo que acontece dentro do sol então eles deram um apelido só que o cara tá falando aí esse negócio dele tá viralizando que não a China tá fazendo um segundo sol você acha que eles não sabem de coisa que ninguém sabe não não sabe cara fica tranquilo entendeu então o Ricardo faz o seguinte cara ataque a fissão nuclear a fissão nuclear ela é suja ela se der um acidente igual a gente teve de Chernobyl por exemplo e outros por aí pode causar problemas seríssimos a usina de fissão ela tem vários problemas Fukushima aliás vá agora você aí Ricardo na Netflix e veja o como que chama o documentário lá de Fukushima que é três dias que abalaram o mundo três dias que abalaram o mundo nas ondas lá né que você vai ver o mundo ficou o Japão cara não sei se você sabe disso ficou a um triz de ter que evacuar 60 milhões de pessoas tá por sorte não aconteceu nada mas então veja o documentário da Netflix sobre Fukushima aqui o nome é Fukushima uma história nuclear é isso mesmo é isso eu acho que é três dias que mudaram o mundo não três dias que mudaram tudo três dias ah três dias é três dias que mudaram tudo ah 2023 é esse é de agora 2020 também teve um isso mas eu tô falando desse recente que é três dias que mudaram tudo isso então assista lá que conta a história de Fukushima como o Japão teve isso aqui cara de ter que tirar 60 milhões de pessoas do país sabe o que é isso cara mexer 60 milhões de pessoas não ia conseguir por causa de tamanho de muro não porque dependendo do que acontecesse com Fukushima o acidente nuclear seria um negócio não mas o acidente aconteceria por conta das ondas ou não ah então é isso mesmo mas aí por sorte não vou dar spoiler não Ricardo vai lá e assista todo mundo sabe o que aconteceu cara o que não aconteceu graças a Deus mas vai lá e assista porque aí pra você levá-la pra sua escola então fissão nuclear é ruim fusão é muito bom e vai salvar a humanidade e boa sorte lá no trabalho querido isso e como que é viver do lado de uma usina nuclear cara vou te falar uma coisa no começo quando você entende o que é porque eu fui pra lá algumas vezes na escola né então quando você entende o que é dá muito medo é vocês faziam treinamento de é então os bairros mais próximos Angra dos Reis mas os bairros mais próximos se não me engano até o Frade que é um bairro lá em Angra Frade, Perequê e ele ele que é do lado né eles faziam de tempos em tempos tinha tinha no calendário assim o teste e tal mas eu morava na Japuíba eu sou da Japuíba lá de Angra é bem longe dá umas uma hora um pouco menos de uma hora então é eu tava um pouco fora disso mas eu ia lá eu fui algumas vezes na escola mas muito maneiro cara eu nunca eu sou bem novamente cara eu acho que é uma quantidade é porque eu acho que o que as pessoas não entendem sobre energia nuclear é quantidade as quantidades são absurdas cara é muito mais energia que se gera com muito mais limpa sabe então é é algo que realmente vale a pena eu acho que também Angra tem essa cultura de explicar essas coisas sabe então é engraçado que depois de um tempo você faz um episódio sobre a ditadura porque Angra foi na época né Angra o que a usina de Angra não foi na época da ditadura militar foi na época da ditadura que eram as grandes obras né Angra Itaipu né se não me engano Transamazônica Transamazônica não assim corrupção na ditadura militar tem coisa pra caramba Delfim Neto tem uma outra hidrelétrica cara ah hidrelétrica aqui do Mar Vermelho Água Vermelha algo assim tem uma que é aqui em São Paulo né é bem enfim e a Transamazônica de Itaipu a obra concluiu com 30 bilhões de dólares assim um número absurdo e o Delfim Neto ele tinha carta branca nenhum outro ministro da fazenda teve tanto poder pra poder chegar lá e assinar sabe a Transamazônica ela começou com um orçamento de 2 bilhões de dólares e ela terminou com o que a gente não sabe a gente não sabe quanto foi gasto nem terminou ainda é não terminou exatamente começou em 69 e tá até hoje aí no meio da obra tem dia que você não passa nela é não a ditadura teve muita corrupção cara infelizmente a gente as pessoas tem essa visão de que os militares eles são mais preparados os próprios militares se enxergavam assim e se enxergam muitas vezes mas é assim como qualquer governo civil houve corrupção tem episódio do Estado da Meia Hora chamado Corrupção na Ditadura Militar e esse episódio eu listei algumas podia ter listado mais só que o episódio tem meia hora e também eu fiquei com um pouquinho de medo de processo também eu falo os nomes próprios empreiteira enfim coisa mas então a usina de Angra foi um tratado Brasil com a Alemanha né é foi com a Alemanha é verdade o Brasil fez um tratado com a Alemanha porque a Alemanha a Alemanha e a França pessoal elas sempre potências nucleares entendeu potências nucleares a França só gera energia por energia nuclear ela não tem rio não tem nada vai fazer como é só por energia nuclear que doideira tem mais aí Cris não não gosto não só visitar o superchat que eu mandei a Linda Shuazekatze por favor chama Jaqueline do canal Blue Ciência anota aí o Gabi que deve estar ouvindo não conheço ela não mas vamos ver aí maneiro é o Paulo Palado mandou 27,90 se os Estados Unidos apoiassem tentativa de golpe de 8 de janeiro você acha que ele teria dado certo? cara também tu quer me botar em uma mas em Paulo pô Paulo deixa eu trabalhar aqui na moral olha eu acho o seguinte o contexto é outro a realidade é outra né a gente mas o mais importante que eu posso dizer pro Paulo é não é trabalho do historiador viu e se se não tem nada a ver com história então não sei o que aconteceria tá é importante deixar isso claro agora é inegável que o apoio dos Estados Unidos pro que aconteceu recentemente no 8 de janeiro ele ia fortalecer com certeza as manifestações então podia não sei mas isso que eu tô falando não tem nada a ver com história não tá também é bom separar né tô falando o que eu acho e assim assim como qualquer achismo puro pô é foda cara pô Paulo e o Bruno Miguel mandou 10ão aqui ó salve Serjão Vitor qual é possível em pleno 2024 a galera ainda ter medo do comunismo mas tem gente com medo assim cara tem tá atrás de você a galera fala assim não é o não ele falou assim nesse sentido o que você acha dos canais meios de comunicação que querem ressignificar a história ah revisionista né o tema que a gente chama existe há muito tempo e o que muita gente às vezes não consegue perceber que muita gente não é letrado cientificamente pra entender como funciona o Serjão você acha que se chegar numa banca com um projeto sem as fontes sem da onde você tirou não passa da banca velho então assim a academia ela é muito rígida então os trabalhos acadêmicos o meu trabalho de divulgação Serjão o meu trabalho não é de eu não tô na academia produzindo eu escolhi uma carreira de divulgação e eu quero seguir essa carreira que eu gosto me divirto é legal fazer e eu não vou falar o que aconteceu o que não aconteceu eu vou explicar o que as fontes dizem o que aconteceu o que não aconteceu então assim o que esses canais e outros enfim revisionistas fazem é tirar conclusões e tal e essas conclusões não foram conferidas por pares revisadas por pares então assim é difícil não tem como não passou pelo primeiro pelo primeiro filtro cara então assim novamente cara eu sei que muita gente tem uma visão bem deturpada do que é a história enquanto ciência muita gente tem mas é cara é uma ciência assim como qualquer outra no aspecto de você ter o mesmo rigor e sabe não não eu cara não tem como você acreditar num trabalho em grandes alegações sempre quando algo é muito revolucionário e pô aquele cara aquela mina tá falando também duvida porque provavelmente essa pessoa não teve não teve apoio sabe científico acadêmico então o que eu acho é que faz um péssimo trabalho assim atrapalha muito a gente que quer fazer um trabalho sério e não é isso cara sobre medo do comunismo ele é o espantalho aí não que não exista comunismo no mundo ou algo do tipo mas esse medo de um comunismo soviético que nem existe mais sabe sabe você olhar pra essas coisas e pensar assim o Brasil virar União Soviética sabe isso aí completamente ultrapassado olha como é que os países socialistas de hoje são completamente diferentes sabe então enfim cara galera aqui é polêmica né cara galera aqui é essa galera aí qual é a galera ó teve um pessoal aqui que falou uma coisa legal da história do Brasil e ligado a coisa nuclear é o acidente de Goiânia né cara oi o Césio né o Césio 37 bom demais você já fez episódio desse não cara isso aí vale a pena fazer contar a história aí é que eu fiz no História Pes Brothers outro podcast que eu faço sim que é de humor e tal é outra pegada mas de história também e aí eu pensei na minha cabeça eu fiz olha só você falou agora eu falei caralho não fiz não mas é um caso interessantíssimo cara que aconteceu lá triste pra caramba né triste interessante até a maneira como foi descoberto foi um físico da Federal de Goiás cara ah é que ele tava chegando o cara tava no o cara lá principal da história que pegou a cápsula ele tava no posto de saúde porque começou a passar mal ninguém sabia o que que era isso e aí a a enfermeira olhou e falou hum cara isso aí parece que é coisa radioativa ligou pra um físico e o cara veio com o contador e ele quando tava três quarteirões o contador já tinha estourado ele falou sai todo mundo daí aí levaram todo mundo pro estágio de futebol pro Serra Dourada fazer toda uma foi um mundo esse cara salvou muita gente ele salvou salvou muito e foi um podia achar esse cara aí cara esse físico aí lá de Goiás trazer ele aqui é recente é recente deve tá vivo deve tá vivo acho que tá sim pô se alguém do chat aí puder ajudar legal hein achar ele a Ana Paula falou assim a situação de Fukushima ainda é ruim o Japão não consegue descontaminar toda a não consegue eu acho que Fukushima tá até nesse documentário mostra ela tá isolada lá ela virou um negócio fantasma caraca isolaram a região então Alex Fukushima pra quem é nerd é do Godzilla né é verdade Godzilla surge lá pra ajudar o ser humano bem provável o Vintage Lab mandou dezão Serjão pede para o Vitor falar da história pros brother é isso aí e conta do episódio dos golfinhos sou fã dos dois parabéns o que que é isso então fala aí pessoal o que que é a história dos brother sobre brother é um podcast que eu faço com Alexandre Níquel amigo meu e tava com ele hoje inclusive e é um podcast de história só que é de humor também então assim né é um trabalho mais de comédia mesmo assim enfim ele não sabe da história e eu conto pra ele algumas histórias inusitadas enfim e o do golfinho ele tá falando da participação brasileira na primeira guerra mundial onde rolou um evento conhecido como Batalha das Toninhas essa Batalha das Toninhas é um evento muito marcante porque o Brasil na segunda guerra mundial o Brasil participou na FEB lutou contra nazista Batalha de Monte Castelo aquela coisa heroica na primeira guerra mundial não teve muito heroísmo não na primeira guerra mundial a participação brasileira ficou bem aquém e dentro dessa participação tinha um o Brasil foi convidado pra participar de uma operação especial pra rodar a Europa ali pra ficar vigiando mas toma cuidado Brasil porque aqui pra marinha brasileira né aqui pode ter muito submarino alemão se você ver um piroscópio né aquele nível assim se você fica de olho às vezes abre fogo não dá mole tinha muito submarino na primeira guerra mundial e aí o Brasil em 1916 se não me engano posso errar aqui a data na primeira guerra o Brasil foi morrendo de medo pra lá chegou lá e tal começou a rodear aquilo tudo e aí viu uma movimentação estranha falou cara é um pirocopio é um pirocopio é um submarino será? é um submarino e aí cara na dúvida vamos abrir fogo e tá 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 abriu fogo deu um tiro pra caramba tudo e aí subiu o vermelho ele falou matamos os caras né os alemãos e aí subiram o corpo de uma toninha toninha é um golfinho e aí quando foi foram 36 toninhas e aí obviamente né enfim não era alemão nem nada só golfinho mesmo né a gente chama de golfinho porque é meio que um primo do golfinho mas é a mesma coisa bem parecido e aí a imprensa brasileira fez obviamente né a imprensa brasileira ia deixar essa escapar né e eles falaram porque logo depois foi no final da guerra na verdade até rei a data logo depois meses se não me engano a Alemanha perde se rende e aí o Brasil falou parabéns aí a marinha brasileira porque quando chegaram lá olharam o golfinho e mataram 30 e poucos os alemães falaram pô eu vou me render agora os caras estão matando o golfinho o que quer fazer comigo né a imprensa brasileira fez essa marada aí muito bom muito bom legal o Vinícius Ferreira mandou cincão durante o governo nazi alemão todos os meios de produção foram estatizados não ou apenas a indústria bélica não muito muita coisa era a empresa várias empresas que até hoje existem inclusive vou falar nomes não mas é algumas empresas que até hoje são empresas que tiveram participação que apoiaram então não não foi tudo estatizado não isso é uma visão errada assim pode ser uma visão enfim ele pode ter tirado essa conclusão mas as empresas continuaram existindo obviamente apoiavam o governo não ia ter uma empresa de oposição mas as empresas continuaram existindo as roupas deles eram roupas vindo de uma empresa específica os automóveis muitas armas então é continuou privado legal ó o cara o Felipe falou aqui que o físico ainda é vivo mas é proibido de falar sobre o assunto é sério? parece que é um exagero sei não por que seria proibido a gente pede por favor um caso público como assim deve ser proibido lá atrás e já prescreveu já rapaziada eu quero ver esse cara agora fiquei interessado o Paulo foi o cara que mandou a pergunta do 8 de janeiro ele falou eu que perguntei sobre o 8 não quero polemizar não só queria saber se o apoio de 64 foi tão definitivo e queria saber se a gente seria até hoje de boa Paulo falei mais brincando tá meu querido não se preocupa não ele até pediu desculpa falou que vai estar lá no teatro domingo gente boa pra caramba brincadeira tá Paulo obrigado aí pela pergunta meu querido legal demais então cara sensacional muito obrigado rapaziada também deixa aí onde que o pessoal te encontra show vai lá o pessoal consegue me encontrar principalmente no história meia hora que é o podcast que eu tomei como missão de vida onde todas as quartas e sábados eu lanço episódios lanço bastante episódio meia horinha bem resumido só te interromper o físico chama Walter Mendes joga no facebook com V quem achou o nome obrigado foi o Igor valeu Igor enfim no história meia hora quartos e sábado tem episódio novo eu pego um acontecimento histórico isolado as vezes um acontecimento por exemplo tem um episódio chamado história do Brasil onde eu quis juntar tudo meia horinha conta tudo obviamente que eu ignoro muita coisa teve um recente que é a história da Rússia que é muito legal foi o último que saiu a história da Rússia foi o último eu ouvi isso aí sensacional exato que eu fiz um livro condensado enfim pego algum recorte histórico e trato ele em meia hora eu acho que muita gente vai gostar eu também to no história pros brother como comentaram já aqui obrigado também pela menção história pros brother que é de humor e de história e eu to nas redes também fazendo um videozinho eu dei uma pequena parada porque eu vou casar dia 27 você vai casar é e aí vem pra cá casa e lança no domingo da minha cara o que é aquele cavalo lá seu ele é um cavalo aqui de estimação é é um pet eu chamo de cadégua porque é uma cadela com égua é a Rubi a minha esposa ela é veterinária de cavalo e é bem o clichê do Rick and Morty e aí eu fiz uma história e aí ela é apaixonada pela aguinha dela a Rubi e aí a gente foi morar junto durante alguns anos e aí a primeira coisa tem que ter um quintal e aí pronto virou a gente tem dois cachorros e uma cadégua que engraçado e aí ela vem eu vejo ela é real parece um cachorro você chama ela ela vem ela come na sua mão come na mão cenoura e as vezes quando o cachorro ela corre junto com o cachorro você já deu um coito na cara do cachorro sério é mas é o cachorro enche o saco também é bom que dá acordado que tempira é a gente a Marina é apaixonada por cavalo minha esposa e a vida dela enfim entendi caso dia 27 de abril 27 de abril é justamente fazer uma festinha legal e tal e aí vem fazer esse bagulho aqui com vocês me visitando dos podcasts vou casar depois eu vou fazer o lançamento do livro então eu tô um pouquinho atrasado com as redes sociais mas tô lá no arroba prof.vitorsoares e você tem o apoia-se também pô que é o fundamental o apoia.se barra de história em meia hora que é a rapaziada que beijo pros apoiadores inclusive muito tá vendo aqui inclusive obrigado aí que é onde os apoiadores do história em meia hora não só ajudam o meu trabalho como eles também podem ter acesso tem mais de 150 episódios pros apoiadores exclusivos pros apoiadores tem clube do livro a gente tá lendo o povo brasileiro do Darcy Ribeiro inclusive tô até um pouquinho atrasado com a leitura porque essa correria toda tem conteúdo diário no Instagram pra quem me apoia eu faço o Close Friends lá no Instagram sempre postando umas fotos históricas tem muita coisa quem puder dar essa moral aí né gostar do meu trabalho quer que o meu trabalho dure a partir de 10 reais já tá ajudando então obrigado aí legal demais e os livros né rapaziada quem quiser tamo junto pega lá o Grande Civilizações que é legal demais o porão aí pra você que nunca jogou fez um livro jogo na vida pega cara que você vai entrar num mundo é um mundo diferente e é delicioso e talvez isso te incentive a ler mais o que é importante também perfeito quem quer começar a ler isso aqui pô é bom demais o Chris tá colocando aqui tem o Ciência 20 aí o cupom você entra lá agora pra comprar o porão e adquira e joga aí você junta aí com uma galera joga e é interessante cara é muito legal muito legal você ter trazido esse lance de livro jogo é difícil de fazer? cara surpreendentemente eu porque assim né o livro jogo qual que é mais difícil? cara eu acho que é o livro jogo porque é porque esse aqui assim enfim você conta as paradas né esse aqui não eu não posso contar porque é uma decisão que abre um espaço pra outra e essa aqui ela tem que chegar num lugar que e aí tem item esse aqui você tem que desenhar ele primeiro é a gente fez um organograma gigante pra depois ir criando e tem item você chega num lugar eu não vou dar spoiler né mas você chega num lugar se você tiver uma chave do carro você pode usar e aí o livro fala se você tiver a chave do carro só que às vezes você passou por ali e não pegou a chave do carro porque você não abriu uma gaveta entendeu? então assim todas essas nuances eu acho que a gente conseguiu resolver tudo deu muito trabalho mas é bem divertido cara quando a gente podia ver os amigos jogando eu fiquei emocionado é isso aí então vamos lá sigam o história você quer ser um inclusive meu querido opa presente hein os dois aí também legal demais vou jogar vou jogar maior prazer ouçam lá o episódio Midway que eu tava ouvindo aí tava vindo pra cá ouvindo é uma batalha dessa do pacífico aí isso que a gente falou e aliás é uma história muito legal a história de Midway o filme você gostou? eu gostei bom, bom filme porque eu vi o mais recente isso, mais recente eu vi um documentário sobre Midway sim qual documentário? sabe aquele documentário que tem na Netflix que é a segunda guerra em cores em cores sim bom demais é bom demais aquilo lá muita imagem e ali tem a batalha de Midway isso e aí depois veio o filme e aliás o filme tem uma coisa de tecnologia sensacional que é como eles descobriram que ia ser em Midway isso eu conto no episódio você conta com as palavrinhas chaves eles jogam uma isca bom demais era equipe de criptografia exato da marinha americana lembra até um pouquinho o Alan Turing muito Alan Turing muito Alan Turing é o Alan Turing americano é verdade que é o cara que ficava de meia lá andando pelo negócio é um malucão então ouçam lá para você entender e aprender que vai ser demais Vitor brigadão você vai estar como está aí sua semana? passa aí pro pessoal amanhã eu estou indo pro Três Elementos o pessoal perguntou do Pirula e o Pirula está sumindo de podcast Vitor vai estar lá amanhã amanhã com ele enchendo o saco do Pirula com o Grande Ruas e com o Grande Emílio vou encher o saco do Emílio vou comer um churrasco na casa dele agora sábado aí ó é isso daí em segunda-feira eu estou no Vilela que hora que você vai estar porque eu vou estar no Vilela também mesmo dia? segunda? é qual que é o horário que eu sei? eu acho que é duas horas cara vou conferir então o senhor é as duas o meu é sete então provavelmente é isso mesmo é isso eu e o Felipe Raim vamos estar lá no Vilela segunda e o Vitor vai estar lá também então está aí fazendo essa turnezinha aí pro São Paulo é isso daí prazerzão cara sempre bom te ver aqui obrigado aí gosto muito do seu conteúdo acho sensacional mesmo e é isso galera muito obrigado aí pela presença tivemos aí mais de duas mil pessoas o tempo todo com a gente tá acompanhando aí o pessoal gostou pra caramba obrigado gelogiando aqui ganhou um monte de seguidor aqui o pessoal está falando obrigado galera tem emblema? tem sim é Vitor Soares tá? pra resgatar então resgate lá amanhã temos Ciência Sem Fim News então traremos aí notícias do mundo da ciência da astronomia da astronauta tem muita coisa a Rússia eu ia falar União Soviética a Rússia lançou um foguetão dela hoje conseguiu o Angara Angara A5 tentou várias vezes essa madrugada foi teve Falcon 9 tem o Eclipse pra gente comentar e conversar e mostrar imagens também foram imagens assim lindas e é isso então fica aí com a gente deu aí Cris? deu demais então tá bom grande abraço valeu Vitor valeu valeu galera fomos Vitor e assim vitor e ah vitor vitor vitor